Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo, esse é mais um Show Music Brasil Podcast. Eu sou Carlos Zanin, músico, produtor musical e está aqui ao meu lado o meu grande amigo Douglas Coronel. Dê um oizinho para a galera. Um abraço a todos. Hoje a gente tem a honra de ter aqui um convidado que tem nome de, a sonoridade é o nome de um mestre da música. Exatamente, ele vai contar a história dele, a trajetória dele na música. Ele é guitarrista, pianista, também fiquei sabendo que ele é até pintor e vai falar um pouquinho sobre todas as vertentes artísticas da sua vida. Então, sem mais delongas, uma salva de palmas para o nosso convidado, o Johan Kisser. Obrigado por compartilhar essa história com a gente, com a Show Music Brasil. Eu que agradeço o convite, cara, legal demais o espaço, super bem feito aqui, o Baby Oda se falou. Muito feliz aqui de fazer parte, conversar com vocês. Recebi o convite do meu grande amigo, o Márcio Sanches também, a indicação. Sim, sim. Então, legal demais, me sinto honrado aqui de poder conversar. Que massa, legal. E antes da gente fazer a primeira pergunta para o Johan, a gente vai falar rapidinho do nosso aplicativo Show Music Brasil, que é um aplicativo que vai revolucionar o mercado musical brasileiro. Fala um pouquinho do nosso aplicativo, Douglas. A nossa plataforma terá o músico e o contratante, a segurança de um show pago para o músico, a segurança de um show para o contratante. Então, você músico, vai lá no nosso Instagram, que é? Show Music BR. E se cadastra, logo, logo o aplicativo vai estar, o mercado será lançado e você terá em primeira mão. Exatamente. E você, pessoa que vai querer contratar um show, seja para uma festa particular, seja para a sua empresa, seja para a sua casa de show, lá vai ser a plataforma que você vai encontrar os melhores artistas para o seu evento. Beleza? Show Music Brasil. Então, Johan, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra receber você. Um músico tão jovem, mas com uma história já tão grande dentro da música. E eu costumo sempre começar os podcasts perguntando assim, nos conte tudo desde o começo. Como que foi o seu começo? Pois é, cara. Eu abri os olhos. Cara, eu comecei na música. É uma coisa muito engraçada, porque essa história eu conto em todo lugar que eu vou, todo podcast, a galera ama normalmente. Uma história batida já que muita gente conhece. Mas quando eu era criança, eu achava que o meu pai era... Eu sabia que o meu pai era músico, que trabalhava, né? Sempre morei com meus avós, né? Meu pai... Eu nasci nos Estados Unidos, quando a sepultura estava no auge, lá de 91 até 2001. Os meus pais moraram lá. E aí, quando a gente veio para cá, depois de muita coisa que aconteceu com a sepultura, alguns calotes que minha mãe e meu pai sofreram de sócios e tentando abrir casa, assim, coisas desse tipo, né? Depois que aconteceu as coisas de sepultura, meu pai tentou achar outros tipos de... Negócios. De negócios, exato, né? Achando que talvez a música não fosse o que me enche de orgulho, né? Das coisas como estão hoje também. Mas tudo isso para dizer que a gente vem e mora com meus avós, por parte de mãe, até hoje, na verdade, né? Porque meu pai sempre viajou muito, sempre fez turnê mundial e minha mãe ficava sozinha, né? Os filhos pequenos ou os filhos, quando viram adolescentes também, quer sair de casa, né? Sim. E, enfim, tudo isso para dizer que eu achava... O meu avô sempre trabalhava de terno, né? Então era o uniforme dele ali. O meu pai estava sempre de São Paulo. Então, na minha cabeça, quando me perguntava, eu falava... Ah, seu pai é músico, sabe que banda que ele toca? Eu falava, claro, no São Paulo Futebol Clube. Para mim, ele era guitarrista do São Paulo, né? Ele sempre estava com a cabeça do São Paulo, né? Fazia sentido, né? Ele é guitarrista e ele está sempre de São Paulo. Ele está sempre de São Paulo. Então eu não tinha muita noção do que era a sepultura, né? Pelo menos até aos 10 anos de idade ali. As coisas que eu escutava... Meu pai sempre foi arroz de festa, né? Vocês sabem disso também. Sempre tocou com Samuel Rosa, sempre tocou com Paralamas, Titãs. Todas essas bandas eu escutava muito, gostava. Minha mãe gostava de tribalistas. Ele sempre curtiu transitar nessa... Sempre, é. Ele foi um dos primeiros, né? Que assim, porque eram nichos, né? Os metaleiros não se misturavam. Até hoje. Até hoje a galera falou, ah, parece que você tocou com o Pepe de Sangalo. Eita aí. Puta, maravilhoso. Eu acho isso demais, essa interação. Eu acho demais, cara. Ele chegou lá no meio do Maracanã lotado, cheio de fã da Ivete, só a Cher, não sei o quê, e balançou a cabeça tocando Refuse Resist. Ai, que maravilhoso. E os metaleiros reclamando, mas enfim, não era esse o tópico. Mas as referências musicais. Eu escutava essas coisas tribalistas, né? Eu lembro bastante de escutar essas coisas. Minha irmã gostava de Sandy Júnior, eu escutava junto. Essas coisas de criança mesmo, assim. Eu gostava muito de música, tinha facilidade de decorar a letra, mas não sabia de muita coisa. Depois disso, cara, uma coisa que foi muito importante para toda a minha geração, eu acho, foi o Guitar Hero. Nossa, demais mesmo. O videogame. Eu tive uma entrevista com o meu pai no Fantástico, isso aconteceu direto, isso aconteceu umas três vezes. Acho que duas, uma para Globo e uma para SBT, sei lá. De chamar o pai para tocar Guitar Hero com o filho. Inclusive, foi nessas que eu conheci o Chico Brown, grande amigo meu, que é filho do Carlinhos. Neto do Chico Buarque. Neto do Chico Buarque, exatamente. E da Marieta Severo, né? Sim. Chico Brown, gênio, ouvido absoluto, amigaço, cara, que só não vejo mais porque ele está sempre no Rio, Bahia. Mas eu conheci nele numa dessas. Teve um duelo que era o meu pai contra o Carlinhos, tocando Guitar Hero, e eu contra o Chico. E numas dessas, eu também comecei a conhecer Iron Maiden, comecei a conhecer o Guns N' Roses. Quem ganhava? Então, meu pai destruiu o Carlinhos Brown e o Chico me destruiu. Cara, engraçado. O Chico era um pouco mais velho, né? No Guitar Hero, eu nunca fui bem, cara, com aquela Guitar Hero. Porque eu tentava fazer as frases e não era. É diferente o tempo dos botãozinhos. Eu, como pianista, me dava bem. É louco, nossa, eu não conseguia, cara. Cara, mas foi muito importante de repertório, principalmente, né? Tem músicas que eu conheci lá, cara. Free Bird, do Leonard Skinner, eu conheci lá. Fogat. A Long Ride, do Fogat. Exato. A própria One, do Metallica, eu conheci lá. Inclusive, isso foi um choque na minha cabeça também. Sabia que meu pai era guitarrista, que era músico, mas não sabia da qualidade, nem da história do Sepultura. Até aí, na história que a gente está contando, eu não... Ele era ainda o guitarrista do São Paulo Futebol Clube. Talvez já não fosse do São Paulo, mas era um guitarrista do Sepultura. E aí, conhece o Sepultura? Falei, putz, acho que talvez seja o refrão da Roots. E nem isso, acho, na época, né? O que eu quero dizer é que alguma hora ele entrou com uma guitarra de verdade e eu conheci a One. Estava tentando zerar o Guitar Hero, sei lá, alguma coisa desse cenário. E aí, ele foi lá e tocou a One de verdade na guitarra, fez o solo. Eu fiquei assim, você está maluco, cara? Tipo assim, você está tocando a música mais difícil do jogo, sabe? Eu com aquela cabeça de nove anos, de dez, de criança, né? Antes de eu começar a tocar, então foi antes dos dez. E ali eu comecei a ver como ele tocava, o quanto que ele tocava. E o Guitar Hero, como eu disse, me levou para Guns N' Roses, né? Gostar do Slash. Acho que é inevitável para muita gente. Depois eu saí um pouco, não sou o maior fã, assim, mas respeito bastante. Principalmente o meu disco, né? O Slash ainda sou fã até hoje. E tenho essa memória de ter, muitas vezes, na frente do espelho, querer ser o Slash, né? Tentar achar uma cartola. E depois quis ser o James Hathaway, cara. Fiquei viciado em Metallica por tudo. Inclusive, hoje tem uma Explorer branca também, dessa época. Que legal. Eu amava muito. E a SP também? Não, é uma Gibson. Com o Floyd Rose. Gibson super. Que louco. Explorer com o Floyd, nunca vi. É doideira, cara. Que da guitarra. Já era um pouco mais velho quando eu peguei ela. Mas assim, mas para dizer que foi o Guitar Hero que me levou para essas coisas. E nesse caminho, aos poucos, fui lá, YouTube, querer conhecer. São tudo coisas que, pô, toda essa discografia, principalmente, foi lançada antes de eu nascer, né? Nasci em 97. Então, assim, eu tive que pesquisar e começar a gostar. Na minha escola também, a maioria é funkeiro. Tinha alguns amigos que gostavam também, mas não pisava no negócio mesmo. Então, foi sempre por mim mesmo, assim. E uma hora no YouTube ou outra, eu cheguei ali no Sepultura, né? Comecei a ver os Ao Vivo em Barcelona. Comecei a ver o Pink Pop. Comecei a ver os Fur MTV. Comecei a ver o Sepultura no Jô. O que eu acho demais, porque muita gente, por exemplo, da minha mãe mesmo, eu pesquiso as coisas, fotos, são poucos materiais. Tem foto de um aniversário, aí tem algumas fotos dos meus avós, tem recurso, mas não é tanta coisa. Cara, quando eu vou pesquisar coisas do meu pai, é muito engraçado ver uma entrevista dele com 20 anos, cara, falando diferente de como ele é hoje, né? Tem esse choque, assim, de falar, olha, meu pai era um adolescente, cara. Não era um adulto, não era maduro, não era... Eu lembro da época quando eu assisti eles no Matéria-prima. Matéria-prima do... Do Grosma, é. Legal demais. Ainda na TV Cultura. Que tem lá... E é engraçado ver essas coisas. Como eu falei, né? O meu pai não bebe hoje. Aí chegaram pra ele lá na entrevista e falam, uma bebida ali, cerveja. Assim, então é... É engraçado ver esse tipo de construção, né? Assim, de... E também da coragem, cara. Ele era um adolescente metaleiro do ABC, que... Enfim, né? Mas é engraçado, quando você vê, assim, eles ali sem barba ainda... Então, tudo isso foi uma pesquisa que me deu um choque ali. Acho que quando eu tinha uns 12 anos, vai... Por aí. Que daí eu comecei a ficar fã de Sepultura e aí virou um inferno astral pro meu pai de ter que ficar perguntando pra ele mil coisas, né? A gente fazia já o Pegadas junto, né? O programa era o caminho da radial inteira, assim, indo e voltando perguntas. Ele sempre foi muito solícito, me respondeu tudo. Mas foi uma época de... Que a cabeça foi explodindo e ali as referências foram mil, né? Aí eu comecei a... Também foi a mesma época, mais ou menos, que meu pai foi tocar no Antrax. Também substituí o Scott Ian. Sim, o Scott Ian. É, então também era muito fã de todo o Big Four. Já era fã de Metallica e Megadeth, né? Comecei a conhecer muito o Antrax, que desde então sou muito fã. Slayer, posso comentar. Sem comentar. Êxodos. Judas Priest, comecei a entender melhor, né? No começo, quando a gente começa a tocar guitarra, eu gostava de Black Sabbath, Paranoid, de Purple, Smoke and the Water. Sim. E Judas Priest, Breaking the Law, né? Isso. E aí depois comecei a conhecer Judas de verdade, né? The Friends of the Fate inteiro. Nossa, isso é maravilhoso. Esse parzinho, Screaming for Vengeance, Defenders of the Fate. É demais, né? E o Breaking the Law, o British Steel, é um disco muito de clássico mesmo, assim. Eles estavam compondo coisas rápidas e cheio de leak, assim. E aí do nada eles foram lá e fizeram um disco que parece que é para os primeiros anos de quem está aprendendo guitarra, sabe? Quer dizer, uma coisa contida, simples, assim. O Judas Priest, e depois foi lá e reinventou o metal com o Penkiller, né? Sim. Mas enfim, essa época era bem metaleiro, né? Não conhecejo, né? E o... Você falou do Pegadas. Esse programa você começou com o seu pai antes de começar a tocar ou você já tinha começado a tocar? Já, já tocava. Já existiu o Kisser Klan, a gente já tocava, já escutava metal. Porque você era bem novo. Eu era bem novo, não tinha nem cabelo comprido, né? Tinha cabelo... Ah, nem me fala de cabelo. Mas e aí? Aí você começou essas suas pesquisas na internet e, claro, em paralelo com o videogame que já tinha... Também, o Guitar Rio já tinha largado nessa época, né? Ah, já? Eu joguei uns anos ali, mas também, como a gente comentou aqui, nunca foi muito bom. Nunca foi muito bom em videogame, cara. Ainda bem, acho, né? Porque rouba tempo de estudo. Rouba tempo de estudo. Você que é pianista, sabe? É verdade. É bom viciar no instrumento, cara. Sim. É um videogame que pode vir a dar dinheiro, né? Tô esperando. Exatamente. Quem sabe? Se bem que hoje os campeonatos tem gente que ganha milhares de dólares com o videogame, né? De futebol, pelo amor de Deus. É, impressionante. Tem que ser bom. Tem Copa do Mundo, né, cara? Tem futebol de... Futebol eletrônico. É, é. E aí, como foi o início mesmo dos estudos musicais? Sim, eu comentei com você aqui fora, antes a gente tava em off, que eu comecei a tocar mesmo com uma ideia da minha mãe de fazer uma surpresa pro meu pai. Sempre foi assim. Essa foi a primeira vez. Meu pai ia fazer 39 anos, acho que eu tinha antes de fazer 10, um pouco antes. E aí, meu pai viajou bastante o ano inteiro. Quando voltou, aniversário dele em agosto, a minha mãe alugou um lugar que chamava Ao Vivo, lá em Moema. E aí, ela fez uma festa fechada com vários amigos. Acho que provavelmente devia estar o João Luiz, lá. Vários amigos em comum, os nossos. Amigos da noite mesmo, do meu pai. E fizeram uma jam lá, tocaram de tudo. E aí, no final, quando parou a música, colocaram um sonzinho no pé. Ah, meu pai saiu pra abraçar a galera, curtiu o aniversário dele. Aí, subiu eu, minha irmã, no palco. Quem ensinou a gente a tocar Paranoide no Black Sabbath foi o Márcio Santos, que esteve aqui. E a gente subiu lá de surpresa pro meu pai tocando Paranoide. Eu, na guitarra, sentado, olhando pra baixo, com 9 anos. Ah, ele chorou, né? Minha irmã, cantando e tocando teclado. Pegou trauma. Só subiu no palco depois pra dançar balé ou pra cantar e tocar nunca mais, né? Desceu chorando, assim. E o amigo nosso, Paulo Tarso, que era filho de uma cantora que minha mãe trabalhava na época, Marina de la Riva. Não sei se você conhece, mas a banda foi essa. Um triozinho, tocando Paranoide, meu pai pirou. Que legal. E desde lá, não parei de tocar guitarra, né? Essa era a época que eu conhecia só os clássicos de cada banda, né? Sim. Inclusive, o Black Sabbath, hoje em dia, minha banda favorita, talvez, ou uma das, É uma banda que também, no comecinho ali, eu só conheci os clássicos. E aí, depois, quando eu entrei na onda do psicodélico também, de querer conhecer a Pink Floyd, conhecer todas essas bandas, assim, eu fui revisitar todas essas bandas, né? O Beatles, que também conhecia mais. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de Beatles, né? Deixei passar essa. Mais help, essas coisas. Meus pais sempre me apresentaram amigos dos meus pais, gostavam muito de Beatles. Mas aí, depois, quando eu comecei a escutar a Pink Floyd, eu fui rever o Beatles, rever o Deep Purple, rever o Led Zeppelin. Você começa a botar um prisma diferente, né? E ver a discografia toda, era a coisa que eu conhecia, né? Sim, claro. Conhecia os clássicos de cada uma, conhecia... Talvez se eu conhecesse um disco, era o Best Hits, sabe o que eu quero dizer? Sim. E aí, depois você volta pro Deep Purple, escuta a discografia, você fala, não, é uma banda completamente diferente, né? Ah, o legal é que a sua geração, a nossa, sofreu. Sim. A sua geração pegou essa fase digital, né, cara? É, ter acesso. Exato. É, eu tenho acesso a tudo, né? Nossa, eu, meu, pra conseguir o primeiro disco do Sepultura... Nossa, eu tive. Meu pai fala que chorava. Eu tive o Best Hits, o Devastation, com o Overdose. Eu tive o Rio, que era o primeiro, o Best Hits não tava, era com o Jairo ainda. Jairo Guedes. Ele e o Morbid Visions ainda eram com ele, mas o meu primeiro... Era quando o Sepultura era bom. É, como muita gente fala, né? Depois do Esquizofrênia, ah, não, não é mais o Sepultura, acabou com o Sepultura. Ah, eu sempre gostei. A última vez que eu vi o teu pai, sabe com quem ele tava tocando? É, com a Ivete Sangato. Não, tocou com o meu ídolo, cara. Na hora que eu vi ele entrando pra tocar The Marble Rules, cara, ele tocou com o Jill. Ele tocou no Holy Diver Tour, lá no antigo Credicard Hall. Eu conheci o Jill, cara. Ah, não brinca, não é? Nossa. Eu fui ver o Heaven Hell em Belo Horizonte. O Douglas vai chorar agora. Eu choro, eu choro, cara. O nosso convidado conheceu... Eu acho que eu tinha também uns 12 anos e o Jill batia aqui em mim, assim. Que louco. Tô brincando. Exagerei um pouco, mas o Jill... Impressionante, Jill é impressionante. Cara, super gente fina também. A gente viu o show do Heaven and Hell em Belo Horizonte. Quem tava na produção era o Bibica, que foi o primeiro road do Sepultura. Cena histórica também. Uma figura histórica, né? Você conheceu o Macarrão? Conheci. Ele fez a turnê, a primeira turnê europeia do Sepultura. Sim, na época do Arise. O Macarrão trabalhou com a gente também. Você lembra do... Você foi também no show do Rio da Chaves Biller? Sim, tava lá. Falei pra ele. Foi o último show no Brasil antes de sair em turnê. Antes de sair em turnê. Não. Foi? Foi o último. Foi o último. Eu achei que tinha sido na volta. É, ele comentou isso. É, na hora. O engraçado é que hoje a gente é amigo do Macarrão. Sim, ele operou som já com a gente. Sim. Pô, Macarrão é gente boa nisso. Abraço, Macarrão. Macarrão, você vai vir aqui, Macarrão. Tem uma galera e... Onde a gente tava? Você tava falando dos Beatles, que você começou a revisitar os... É, cara, passar essa escografia toda. E acho que foi um pouco pra trás, né, cara? Eu nunca... Cara, inclusive você falou do Pegadas de André Esquice, né? A gente tem o programa há 12 anos lá, desde 2012. E que foi a volta da Rádio Serroque. E o intuito do programa era, olha, o André Esquice, essa figura renomada do metal, e o filho dele que vai trazer referências da nova geração. Coitados. Que assim, eu nunca... Acho que a única coisa que eu escutei depois dos 2000 era, sei lá, Gorilas, ou... Que eu ainda gosto, assim, ou... Pra não falar nada, cara, pô... Sei lá, Amaro Freitas, vai. Tentando puxar alguma coisa aqui, mas, putz, é tudo anos 90 pra trás, sabe? Pra mim, é... Eu acho que o mais novo é Slipknot, sei lá. Porque daí eu fui fazendo isso, né? Êxodos... Aí eu comecei a gostar de Progressivo. Aí Pink Floyd, Frank Zappa. Aí comecei a gostar de Hermeto Pascoal. Cara, viciei em bossa nova, aí comecei a estudar a Dier, comecei a estudar música clássica, ferrou, né? Debussy, quando vocês sabem que o Debussy e o Schoenberg são os mais novos, né? O resto é... Fui indo pra trás, né? Você gosta de Eric Satie? Eric Satie, mano. Eric Satie é um clima... Ele falava pras pessoas não prestar atenção, né? É demais. O Esliz. Ele era doidinho, doidinho. Tinha um tamanduá, né? Passava, passeava na rua. Satie era uma figura... Além de um compositor excepcional. É boêmio também, totalmente boêmio, né? Tem a contemporânea do Debussy também, né? Sim. Tem fotos juntos. Que legal. Eu adoro os franceses. Inclusive, lá em casa, eu estudei violão também, me formei. Lá em casa, sempre meu pai brinca, né? Porque eu tenho um piano, meu pai não toca piano. E eu tô sempre estudando piano, aí ele fica zoando. Não, esse instrumento primitivo, né? Que o violão é muito melhor. E ele também é super defensor dos alemães, que eu adoro. Bach, Beethoven, toda essa cultura alemã, austríaca e alemã, né? Mas só que eu adoro os franceses. Eu comentei aqui que o Ravel, um dos meus favoritos, o Debussy, assim, meu pai sempre fica zoando o piano e os franceses, né? E ele defendendo o violão e o alemão. Não que o violão e o alemão tenham alguma coisa em comum, mas são as defesas do meu pai. Eu sou fã dos dois. Mas eu vou confessar que Rachmaninoff é demais, velho. Nossa Senhora. Mão gigantesca. Nossa, uma mão do liste, né, cara? Ele tinha dois metros. Imagina o tamanho da mão. É quase dois oitados. Esse ano, acho que pela quarta vez consecutiva, o concerto pra piano número dois do Rachmaninoff ganhou de novo lá a votação que tem do Classic FM. Ah, tá. O Classic FM faz um chart list de 300 músicas mais ouvidas popularmente hoje em dia. Então, desde John Williams. O dois e o três é demais. Coisas de compositores contemporâneos. E tem, né, é um chart ali de saber quais são as mais populares da cultura. E aí, normalmente, as que ficam em 100 primeiras, são sempre a nona sinfonia, né, do Beethoven. Sim. É difícil entrar lá. Mas, em primeiro lugar... O três também é demais. É demais. É maravilhoso. É bem romântico ali tarde. Ah, o três é... E, cara, mas esse conhecimento de música casa, que meu pai sempre tocou muito violão em casa, né? Léo Brauer, Villa Lobos, Arranjos de... Domênico Escarlate, Bach. Meu pai ama Bach, né, que a gente tava comentando aqui. E eu já conhecia muitas dessas coisas, mas não de nome. Pra mim, tudo isso era o repertório de violão que meu pai tocava. Quando eu fui estudar, eu já conhecia várias dessas coisas de ouvido. Você toca algum minueto de Escarlate? Minueto de Escarlate, tal. Mas no violão ou no piano? Porque era pra cravo, né? É, total. Mas meu pai tem vários desses arranjos. A cultura do violão tem muito disso, né? Sim. Toca-se muito o Bach no violão, mas o Bach realmente nunca compôs pro violão. Talvez pro alaúde, mas muita coisa tem... Muita coisa do Bach nem tem instrumento específico, né? Se você for ver assim. Pode ser pra... Sim. Compôs pra um, transpôs pra outro. Sim. Não existia nem o piano na época, né? É verdade. Era tudo cravo e órgão de igreja, né? Eu entrei no conservatório com 19 anos e foi... Qual conservatório? No São Caetano do Sul, a Fundação das Artes. A Fundação das Artes. Que legal. Me formei lá em 2020, no fim de 2020. E foi quando a minha mãe perguntou se ela ia me dar um presente de formado, né? Que é minha irmã também. E minha irmã acho que... Ela fez também o Belas Artes? Não, minha irmã fez... O Belas Artes. Eu fiz o Belas Artes, mas larguei. Eu fiz animação na Belas Artes. Achava que seria um antro de arte, mas não era. É que a gente tem um projeto, um Belas Artes, a gente fica misturando. A gente tem um projeto lá. E aí você entrou pra fazer o dito mesmo. Pra fazer, é. Violão era o dito. Eu estudei com a Samanta, professora de violão sensacional. E principalmente as aulas teóricas, né, cara? Sim. Que depois eu continuei... Você gosta de Augustinho Barrios? Augustinho Barrios. Você acredita que o meu pai assistiu... O concerto pra violão de anos, mas... O meu pai assistiu Augustinho Barrios na década de 40... Ao vivo. Ao vivo no teatro em Buenos Aires. O que eu posso encostar em você? Pode, vai. É, ele conheceu o Dio, pronto. Aí, tá tudo. Ah, mas eu não sei se o Dio é pra Augustinho Barrios, cara. Eu sou muito fã do Dio. É, essa discussão aí. O meu pai coloca o Tonayomi junto com o Beethoven. Mas é... A música clássica é muito louca, né, cara? Porque você vai na sala São Paulo, cara, infelizmente é só a cabeça branca. Infelizmente você não tem nada contra. Tem gente de todas as idades, mas não tem. Só tem essa idade. Assim, é uma música que as gerações mais novas acham muito chato. E tem uma dificuldade estética normalmente, sabe? Sempre que eu coloco uma música... Por exemplo, se eu vou te apresentar um rock agora e vocês já estão acostumados com a estética, vocês vão prestar atenção realmente. Sim, sim. Se a bateria é mais moderna, mais parecida com o Jim Biscuit, ou mais parecida com uma coisa clássica de Purple. É, isso é um instrumento vidente também. Você vai se ligar na coisa, assim, falar... Ah, meio hard rock, não curto muito ou tal. Só que se eu apresento metal, alguma coisa assim, para uma pessoa que nunca escuta, ela vai estar presa na coisa da estética. Vai falar, nossa, estão bravos. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Quando eu apresento alguma coisa, eu falo, nossa, essa coisa aqui do Ravel é maravilhosa. Você tem que escutar, cara, esse tambor do Coperran. Sei lá, você apresenta uma peça para a pessoa. Ela não vai prestar atenção realmente na novidade daquela peça ou qualquer coisa. A primeira comentário que a maioria das pessoas que não tem contato com a música clássica, que são a maioria das pessoas que eu convivo, né? A grande maioria, 99%. Essas pessoas, normalmente, vão falar que parece música de desenho animado. Porque é o contato que elas tiveram com o negócio, de tão distância. Com orquestra, é. E, normalmente, quando eu coloco alguma coisa de voz, ópera ou lírico, assim, essas pessoas, elas não gostam, assim. Porque também não conseguem distrair daquela estética que era da época, né? Mas eu acho que isso também... Desculpa te interromper. Com certeza. Eu acho que isso também está muito ligado. E eu sempre falo isso para muita gente, cara. É uma pena que hoje o ensino musical nas escolas não existe mais. Eu ainda peguei um finalzinho. Você também deve ter pego isso na escola mesmo. Eu peguei o final também. Eu peguei o finalzinho disso. Era disciplina escolar, cara. Pois é. Você estudava isso na escola. Tinha aulas de apreciação. Aonde você sentava na sua carteira... A minha professora, a professora Fernanda, ela era muito legal. Tinha uma picape na sala. Ela vinha com os vinilzão. Que show. Eu só tinha visto no conservatório. Então, agora nós vamos hoje apreciar... Sei lá, Mozart. Ela colocava lá... Vocês vão fechar os olhos, eu vou apagar a luz da sala e nós vamos ouvir. Era isso. Aqui na escola, dependendo da idade, se apaga a luz... Você não quer saber de mais nada. Geralmente na minha escola era na biblioteca. Era na biblioteca também, né? Cara, eu estudei em escola, colégio particular, né? Mas eu estudei até... Quando eu era bem novinho, eu conheci os valores rítmicos das notas. Assim, breve. Mas eu aprendi a ler ritmo. Sabia que tinha aquela árvore toda, mas não explicaram até eu saber ler o que era. E também, a flauta... Tive contato com a flauta doce. E quem colocou a flauta doce nas escolas foi o Villa-Lobos, quando ele era ministro da Cultura do Getúlio Vargas. Eu tive ela. Inclusive, minha primeira apresentação ao vivo da minha vida foi tocando Coração de Estudante no Teatro da FIG, Tocando flauta doce. É, flauta doce também foi um dos primeiros que eu fiz. E foi aí que, poxa, era legal. Então, pô, seria tão bom se isso voltasse, cara. Porque é o que acontece. Você vai mostrar uma peça pra alguém, ela já... Ah, eu lembro daquela... Ele já tem o ouvido mais preparado pra receber. Hoje que a gente vive, vou falar até uma coisa, que a gente tá aqui num podcast, né? E eu, como artista, tentando vender minha arte, por aí vai, né? A gente vive num mundo que não valoriza a arte, né? Num país que não valoriza a arte. E que muito menos valoriza o artista, assim. Por a gente viver num negócio tão capitalista, assim, tão indústria cultural, é assim... Fazer uma tapioca é uma arte, assim. Não tô dizendo que é menos arte ou mais arte, né? Eu não tô aqui pra dizer o que é arte ou o que não é. Mas, assim, a arte mesmo, aquela coisa de você pegar um sabonete e esculpir ali sem intuitos midiáticos, eu digo assim, se confundiu muito o que é arte e o que é mídia, sabe? Se confundiu muito o que é artista e o que é o que chamam hoje de influencer, ou uma figura pública, vamos dizer assim. Toda figura pública hoje é artista e, muitas vezes, esses artistas não fazem arte. Eu acredito que o artista é aquele que, antes de qualquer coisa, ele tem amor por aquilo que ele tá fazendo. E antes de ganhar dinheiro com aquilo também, eu dou aula também, muitos alunos vêm e falam ai, meu filho, tem futuro na música? Eu falo, não, ele tem um presente na música, olha a música que ele tá tocando agora. Sabe assim, em vez de jogar um futebol de domingo, você não precisa ser jogador de futebol profissional. E a música, ela acaba ficando tão descanteio que ou não tem valor nenhum pra arte, ou quando tem um valor, ou quando tem uma admiração, é pra uma coisa que, na verdade, não é a arte. É mídia, que também não tenho nada contra. Só tô dizendo que quem sofre um pouco com isso é a arte, né? Essa paixão pela música, pelas coisas, e cada vez fica mais de lado, né? Sim. E eu acho engraçado, às vezes, também falo dos punks, né? Os punks, eles têm essa coisa de revolucionar tudo, e eles quebrar todos os paradigmas do que veio antes, porque eles estavam cansados do progressivo, de toda a tradição inglesa da música, e não sei o quê. E eles foram lá, pegaram uma guitarra, que já tinha os trastes no lugar, que foram descobertos lá na Grécia pelo Pitágoras, o sistema temperado. E eles foram lá e fizeram o quê? Tônica, 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 subdominante, dominante, tônica. Fizeram a mesma coisa que o Mozart fazia. Um, quatro, cinco e vambora. Então, essa revolução, assim, na verdade, ela também agrada os ouvidos de todo mundo, porque ela também respeita a ciência da série harmônica e de toda a ciência musical. E, na verdade, eles não se distanciaram, né? Sabe o que eu quero dizer? Às vezes, a pessoa vai lá e acaba reinventando a roda, né? Olha que eu inventei a roda! A gente já usa isso há milhões de anos. Isso é um pouco de falta de contato com a música, né? Do estudo da música, às vezes, querer ficar falando que, ah, essa música é cheia de regra. Você está usando a regra, não é uma regra que está te proibindo de nada, né? Sempre que você aprende uma regra, você aprende a contra-regra também. Enfim, falei bastante, mas eu acho que é um pouco sobre essa visão da arte, hoje em dia, ela está um pouco deturpada, sabe? Sobre o que é a música. Eu lembro de uma frase que eu li quando estava estudando, do Vila Lobos, que ele falou assim que, por incrível que pareça, o rádio estava decretando a morte da música. Que, assim, muita gente pega essa frase, mas eu entendi. O meu professor explicou para mim na época, porque, assim, a gente vem de um processo que foi ficando tudo meio pobre, 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 pobre. Música com orquestra preparando. Virou produto. Então, engraçado que é na arte, no modo geral, não tenho nada contra quem lê o livro, lá, os 50 tons de cinza, aquilo vira um best-seller. É um negócio. Mas, então, todos os tópicos da arte, tanto dramaturgia, música, foram caindo. Cara, foram caindo por incrível que pareça, cara. Ah, tem até, não sei se vocês assistiram um documentário, uma série de documentários da Brasil Paralelo, que é a primeira arte que fala da música e tal. Cara, ele fala exatamente isso. Ao longo dos anos, o número de acordes que eram usados nas músicas, as progressões, as cadências, como foi evoluindo ao longo dos tempos. Tem tudo isso. É bem interessante. Tem toda uma questão do ouvido popular também, acho. E acho que não tem mais arte ou menos arte, né? Acho que não tem isso é bom, isso é ruim. E acho também que se for super pop, super comercial e com 500 compositores em 5 segundos de música, eu não vejo problema, não vejo que é menos música nem nada. Eu vejo o problema, na verdade, de ser só isso. E ser só um produto, sabe? E essa comercialização extrema das pessoas, elas... E aquela coisa, né? Que quando falava pra minha irmã, ela ria e falava que eu... Não sei o quê, mas eu falava que ela não tinha muita escolha, que ela já gostava da próxima música da Anitta. Ela nem sabe qual que é, mas ela já gosta, assim. E essa falsa ilusão de que a gente tá escolhendo o que a gente escuta. Não tá. Entendi. Você não tá pesquisando, você não tá indo atrás, você gosta de música, e não é culpa dessas pessoas, porque, assim, se alguém vê eu também saindo na rua e estuda moda, vai falar, nossa, essa pessoa assassinou a moda, não é culpa minha, porque eu não estudo moda, né? Então, nós músicos também... Às vezes eu fico bravo, pô, as pessoas não sabem nem o que é um fagote. Falar, coitado, pô, agora o Brasil inteiro tem que saber o que é um fagote. Então, também, nós como músicos também temos que nos colocar no nosso lugar, às vezes, de não querer obrigar, goela abaixo de todo mundo, pá, né? Não, não. É uma coisa cultural mesmo. Sim. E depois que você saiu do conservatório, você já tinha banda? Você já tava com essa vontade de ter banda de rock? Eu tinha uma banda na escola, que quando eu comecei a escutar progressivo, comecei a escutar Pink Floyd, de trocar figurinha, conhecer o terço, toda essa galera, com uma banda que chamava Lusco Fusco, que era uma banda de progressivo. Lusco Fusco, que legal. A gente tinha várias músicas icônicas que não foram gravadas, mas que familiares e amigos próximos até hoje falavam, pô, tem que gravar. Tinha uma que chamava... Mas tinha bastante sintetizador. Cara, a gente era novo, né? Assim, a gente tinha... A gente experimentava o máximo que a gente podia, mas só o nosso conhecimento musical era muito menor, eu não tinha estudado no conservatório ainda, não tocava piano ainda, tocava teclado, chegava lá... Então, assim, a gente ia lá, experimentava, tinha as referências que iria, mas... Só que a gente era muito criativo, cara, assim, o baixista que tocava com a gente, o Vinicouço, um amigo meu que hoje trabalha em banco, assim, infelizmente, mas o cara super criativo, cara, que me ensinou muito dessa abertura de escutar o terço, escutar a mutante, essas coisas cômicas, essas coisas, sabe, o metadeiro normalmente é muito sério, né? O Tom Zé mesmo abre o disco dele falando, todo compositor brasileiro é um complexado, né? Tava sempre essa mania de falar tão sério, escrever tão sério, né? E acho que o Vini me ensinou muito a coisa sobre perder um pouco dessa seriedade, sabe? Ainda mais de ter filho do André Asquice, dos fãs de metal, né? O metaleiro normalmente é super... Não, não escuto isso, não escuto Chico Buarque. A gente comentou esses dias, né? Tem coisa que a gente escuta hoje, que a gente falou, nossa, na época, na época que a gente era... Headbanger. Nossa, porcaria. Ainda existe muita gente assim, eu posso dizer porque na minha página do Instagram chove, né? A gente chamando... Sério? É. Traidor do movimento. Eu nunca fiz parte de movimento nenhum pra trair movimento nenhum, mas nunca me chamaram de traidor de movimento nenhum, mas chamam meu pai de linguiceiro. Linguiceiro? Fala aqui eu e meu pai, enfim, sei lá, cara. Metaleiro, como se isso fosse provar alguma coisa pro cara, né? Enfim. Meu pai fez um dos discos mais revolucionários do No Metal, praticamente inventou um subgênero de metal, e o cara lá que é o Zé da Esquina que usa um cinto de bala, ele é metaleiro puro. Não, meu pai não é... Ou, sabe, essa coisa de pureza também não existe, né? Isso é meio fascista, na minha opinião. O metaleiro tem muito dessa, cara, o que eu acho insuportável e, na minha opinião, o Chico Buarque é o maior letrista de todos os tempos. Eu amo o Chico Buarque, escuto muito. Depois do Chico Buarque, o Roger Waters, pra mim, são os maiores letristas. Eu gosto de Olha a Maria, que o Milton gravou. Também. Puta, o meu tracimento é maravilhoso. A versão do Milton de Olha a Maria, a versão dele, no Prêmio Philips, com o Tojumbin, que é a música do Tojumbin, né? Sim, sim. Olha o Zouqueiro aqui, que da hora. Pô, meu, o começo é heavy metal. Você é pianista, o Tojumbin é... O começo é heavy metal. O começo é... Tanto, tanto, tanto... Pô, total. Nossa, ele fala que é chopiana a música dele, né? O moteleiro também tem essa... Aquele tema que você usava antes de abrir o Right Now. Sabe o que eu fazia? Ele jogava, isso era a Maria. Tipo, num Café Piu Piu lá, um monte de roqueiro das antigas, eu começava assim, fazendo Olha a Maria e tocava o Right Now. Tocava o Right Now do Van Halen, bem da boa, legal. Pô, que massa, cara. Eu acho que... Que essa mistura, hoje em dia, é muito massa. No meu projeto solo, eu tenho feito isso cada vez mais e no Silks também, quanto mais a gente pode, a gente faz, sabe? O Van Halen fazia muito isso, de colocar um jazz no meio do disco. O Diver Down é cheio disso, tem um jazz, tem umas coisas de... de Gypsy Land, né? Que o David Lee Roth gostava muito. o Bebop, né? O Mutantos era rei disso, né? De você escutar o álbum e, cara... Sim. E aquilo que a gente falou do Beatles... Você pega o Sardin Pepe, a gente tava falando de Sardin Pepe. O Sabá também fez isso, né? O Sabá, o Sabá fez o Sabá. O primeiro disso, você pega o Sabá, ontem coisa de jazz pra caramba. O Queen também, cara. E às vezes, quando eu tô fazendo... O meu projeto solo tem sido bastante assim, cada música é uma estética, sabe? Começa uma música pesada, nada metal, né? Mas de estética mais pesada, assim, né? E aí, do nada, vem uma música que é mais Tom Jobim em vozes e piano e aí tem outra aqui abusando de instrumentações diferentes. Nesse disco, eu não consigo fazer isso, mas gostaria também de próximos discos até mexer em gravações, sabe? Adoro quando você escuta coisa dos anos 50, aquelas coisas dela... Lo-fi. Que é um microfone só. Pra banda toda. É tão bonito, assim, todo mundo... Sabe? Às vezes, eu gostaria de fazer isso no mesmo disco. Música super bem produzida hoje em dia. Uma coisa meio lo-fi, né? Com a batera eletrônica. Aí, outra coisa super lo-fi, assim, gravada numa sala. Sim. Ainda não fiz, mas são vontades de... Que aprendi com essas bandas, né? Mutantes do Queen. E às vezes chegam pra mim e falam, ah, não, você tem que se decidir. Você tem que saber o estilo que você quer fazer. Cara, quando você põe um disco do Queen, parece que um parque de diversão. Você passa pela parte dos monstros, aí das princesas, aí da... Você é maravilhoso, cara. Tem de tudo, assim. Você não consegue definir o que o Queen faz, o que o Beatles faz, sabe? Sim. Ó, o próprio Purple, o John Lord, sempre citou o Jimmy Smith. Sempre. Sempre. Jimmy Smith é o Hendrix do Org. É demais, né, velho? Esse cara é animal, velho. É demais, é demais. Ô, e eu fiquei sabendo recentemente, assistindo um documentário, que o Jimmy Smith é quem fez o solo do Bad do... Do Michael Jackson? Do Michael Jackson. Eu não sabia. Aquele solo de Hammond do... Eu não sabia. É. Michael Jackson tinha o dedo certo ali. Nossa, é sensacional, cara. Eu sabia disso não. Sensacional, sensacional. Michael Jackson e toda essa... Cara, eu sou viciado em Steve Wonder. Ah, Steve Wonder é o meu favorito. Você é doido, cara. Eu gosto demais, meu irmão também gosta muito. E... Bom, sem comentários. Steve Wonder é um mago de harmonia e de vocal, eu nunca gostei. Amo o Dio, mas eu sempre fiquei mais viciado no Tony Iommi, né? De vocalista, essa coisa de voz. Apesar de eu ter participado de um concurso de voz. Ah, o da Ivete lá, né? Ah, a Ivete ali. A pipoca ali. Mas nunca fui muito fã dessas coisas de campeonato de voz, quem chega na nota mais alta. Mas escutando o Steve Wonder foi o primeiro que eu falei, caraca, cara. Acho que também pelas influências do gospel, a maneira que ele improvisa, o ouvido absoluto. Sim. Ele tocando batera também, uma coisa absurda. Tudo que ele faz. Tocando clavinete, tudo que ele faz. Bom gosto de melodia, as harmonias. Mas ele tocando... Cromática. Ele até participou de uma música do Djavan. É, o Samurai. É eles fazendo solo. É o time dele. Não, você ouve você falar, é o Steve Wonder que está tocando. E a voz dele também, assim, cara. O meu irmão começou a gostar muito do Steve Wonder porque eu mostrei para ele aquela música do... Sunshine of My Life. You are... You are the sunshine. E ela começa assim, com um cara cantando, não é ele, é You are the sunshine. Aí é uma mina. Uma mina. E aí depois vem ele como se fosse essa coisa muito única da voz dele. Uma coisa... É... Um terceiro anjo, né? Isso. O homem, a mulher e o Steve Wonder. Ele entra no B, né? É, eu acho demais, cara. Sensacional. Ele sabe, né, o poder que... Cara, Steve Wonder, velho. Steve Wonder. Uma referência... Aquela versão de Ribbon in the Sky ao vivo. Ribbon in the Sky. Nossa, ele faz... Natural Wonder. Eu toco direto. Natural Wonder que ele faz. Tem um ao vivo que é uma aula de voz, cara. Cara, impressionante que, assim... Ele... Aquela gravação que eu te mostrei é a turnê dele na Ásia. Aham. Meu, o cara do sax. Não, maravilhoso. Não, o cara... Eu acho que um japa, velho. Eu não sei se era um chinês. Só sei que... Nossa Senhora. Embaçado. Meu Deus. Não, complicado. E aí, com esse Lusco Fusco, o que foi te... Cara, italiano, né? Lusco Fusco. Lusco Fusco é em português. É crepúsculo em português. É tipo a Lusco Fusco do dia. Lusco Fusco. Pô, louco. Eu quero um poeta. Acho que crepúsculo é só o fim do dia, né? Lusco Fusco serve tanto pra... É a transição de noite pro dia, pra noite. Como isso é que é ignorante? Cara, foi o Batera da Banda que tomou uma multa e o advogado dele usou isso. Falou, tava Lusco Fusco do dia, o cara não usou aí pegou o peru. Tipo, tá confuscado. A gente tinha umas músicas muito loucas. Tinha uma que chamava Augusto Robusto, cara. Que era uma pegada assim. Tipo, Lá Menor, Baixo Tônica, Quinta Tônica, 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 Tônica. Sabe esse esquema meio... Pouca. Pouca-russa, assim. E aí, fazia assim. Augusto Robusto da blusa manchada Janta na mesa com seus pais No prato já não há mais nada A não ser os vegetais E aí, a gente fazia essa... A gente ia fazer... Tinha um disco, né? Que nunca foi gravado que chamava Sala da Razão. Que era esse menino, Augusto Robusto, ele cresce, o peixe dele morre. Ah, toda uma história baseada nesse cara. Na minha ópera rock. Teve uma desilusão gigantesca e depois ele chega na Sala da Razão, que seria um lugar que Deus estaria sentado na ponta da mesa. Engraçado, você cantando esse pedacinho me lembrou um pouco de Joelho de Porco. É, a gente amava essas coisas. A referência era essa, né? A gente amava a música da... Chupando Manga ali, né? Sim, o Mardito Fiapo de Manga. Pô, eu acho demais até hoje essas coisas, cara. E no meu disco solo é difícil dizer que tem bastante dessas coisas, mas tem o meu... a minha pitada ali de coisas fônicas. Eu fiz uma música que vai ter um clipe de animação que foi o Franco que fez, o que faz pro João Gordo também. Várias animações bem legais. E que fala de... Chama Flush Filmust, a música. E fala de pessoas que mijam por diversão no lixo da privada, né? Que elas deveriam queimar. Começa a música falando They should burn all of those who pee in toilet trash cans for fun. Então a música vai mais ou menos por esse caminho. Bem zapa, eu acho. É meio frug zapa. Mas é... Cara, o Luz Confusco tinha isso. Infelizmente a gente tinha tantas ideias e tantas reuniões e cada semana tinha uma ideia nova. Aí na outra semana alguém conhecia o Egberto Gismonti. Aquilo lá da semana passada ficou ruim. Então assim, tanta coisa boa que hoje eu ainda acho tão legal foi se misturando até a banda acabar. Então nada se concretizou e serviu de muita experiência, muito aprendizado. É legal de aprendizado. Com certeza. E é legal que vocês procuravam coisas distintas, né cara? Eles gostavam muito de Jazz Fusion. Eu nunca entrei tanto no Fusion, mas gostava muito de Weather Report, Jaco Pastórios, Herbie Hancock. Mas o Fusion, de uma maneira geral, foi uma coisa também que foi me cansando porque eu era mais roqueiro na época. E todo mundo estava entrando no clássico naquela época. Como eu comentei, o Brahms, ninguém conhecia muito. Mas estavam... E foi legal porque foi isso, né? Para mim, a música clássica chegou como se fosse... Por exemplo, o Egberto Gismonti, para mim, chegou como se fosse um progressivo plus. Tipo, esses caras aí do jazz, eles são tipo os progressivos, só que fodão. Perdão. E aí, depois que eu não comecei a conhecer o Brahms e o Stravinsky, para mim, o Stravinsky é o... Eu não via ele como... Eu parei de ver o Bach como essas pessoas, eu comecei a ver como músico também da nossa cena, sabe? Foi tipo mais uma figurinha que o cara colocou, olha, sagração da primavera. Já viu isso? Falei, caramba! Do que de outras formas pudesse ser apresentado na Rádio Cultura, eu ia falar... Hoje eu gosto da Rádio Cultura. Então, o Egberto, ele se formou na melhor escola. Foi na França, né? Na França, é. É. Ele é violão e pianista também, para mim. Não, ele é formado em piano erudito, cara. Ele é demais. Eu sou muito fã dele. Pô, tem composição dele no disco do Friday Night em San Francisco. Não, eu sou... Pode me rola. Nossa, eu sou muito fã dele. O prevo dele. Eu amo, eu amo, eu amo o Egberto. Maravilhoso. Hermeto Pascoal, eu amo também. Hermeto, cara, eu tive a oportunidade, eu vi, eu investiguei. Eu tirei uma foto com ele. Tem uma foto dele com o Hermeto. Eu, a Pete e o Chico Brown. Isso. Cara, eu tive uma experiência com o Hermeto muito legal, que foi no Teatro da Fiesp, ali na Paulista. Teve um show gratuito dele. Tipo, a gente ficou sabendo no sábado e o show era no domingo. Porque o show da Fiesp, eles não divulgavam. Sim. E você tinha que chegar cedo para poder retirar o seu ingresso. Se não... Abraço. Era um teatro relativamente pequeno. É tipo o Sesc hoje em dia. Exato. Acabou, acabou. Sim. E ficou mais gente fora do que dentro. Que brisa. E o mais louco... Estamos assistindo um show, beleza, beleza. Alguém no final, antes do bis, deve ter falado para ele. Eles estão fazendo o bis. Aí eles... Cada um pega um instrumento portátil. Ele sai com a escaleta. Ele pega a escaleta. Uma barba. O filho dele é... Eu quero fazer som com o que for, né? Com o copo d'água. Com o copo d'água, é. O filho dele, que era percussa na época, não sei se ainda toca com ele, pegou um tambor, um pegou o violão, e eles saíram em fila indiana para o camarim, tocando. O tema não parou. E o que é legal é que a gente estava no teatro e parecia um fade-out. Parecia um fim de música. Falou, os caras fade-out. Só que a gente ouviu que não parava. O que eles fizeram? Eles desceram... Foram até a rua. Pegaram o centro, chamou a galera toda do teatro e ficaram... E foram para a calçada do teatro da Fiesp. Porque alguém deve ter falado, meu, um monte de gente fora e ninguém foi embora. Ele ficou na escadaria do teatro da Fiesp e ele tocou, sem brincadeira, acho que mais uma hora ali, para a galera que ficou para fora. Caralho. E o Douglas aqui é o Hermeto e eu estava aqui, assim, do lado dele, ele tocando e a galera... Mas é para ficar em silêncio, Não precisa senão... Cala a boca, menino! Ele fala essas coisas. Igual aquele vídeo, né, famoso dele tocando flauta. Cala a boca! Quando ele compôs a música, montrou, né? Ele estava e montrou no Jazz Fest, assim, ele compõe essa música no hotel, no quarto do hotel agora. Música maravilhosa, né? Linda. Aí ele... Vou tocar, mas se fizer barulho, vou parar. Ele fala para o público. Ele, o Tom Zé, tem essa pegada, sensacional. Tem um baterista que tocou com a gente, ele se formou em Tatuí, né? Aí ele... Quando ele entrou na banda, ele contou, né? Ele tinha uma banda de música brasileira. Aí, acho que o professor dele, né, que tocou com... Toca com o Hermeto, conseguiu fazer a ponte. Aí chegaram no estúdio lá, mostraram a música para o Hermeto, ele foi lá e... A sorte que, assim, já avisaram o técnico de gravação. Ele terminou de tocar. Está pronto, menino. E saiu. Falou, já grava, já. De prima, velho. Já grava, já o teste. Mas de prima, assim. Prima. Pim. Que doideira. Ele, acho que foi o único, na Alemanha, a dar aula numa escola super conservadora lá, o único estrangeiro a dar aula lá. A escola experimental também, né? Os caras amam ele. Aliás, quem não ama... Aquele vídeo famoso, para quem não conhece, aquele vídeo que falam que caiu rachixe no colo, aqui, ou quando tem muito mosquito, assim, é ele tocando coxa, tocando... Meu, a gente tem um falecido, um grande amigo nosso, ele foi secretário de cultura numa cidade, aqui na grande São Paulo. Aí, acho que ele estava... Ele tocava muito frevo no sax. Era um puto saxofrenista. Aí, ele estava no Nordeste, no show do Hermeto. Aí, ele apareceu na frente, ele disse, sabe aí, menino? Ele subiu lá, fez uma janela com ele. Aí, acabou o som, ele mostrou um monte de vinil. Não vou falar o nome dele, né? Não, não, não. Para tomar processo da família. Não, processo não, ele já se foi. É morrer da família, né? Deixa para lá. Aí, ele deu um monte de vinil. Por Hermeto. Por Hermeto. Hermeto todo, né? Assinando lá, ele vira e fala assim, Hermeto, quando você morrer, você vai valer uma grana. E ele morreu antes. E ele morreu antes. Mas tem os discos que estão aí. Os discos estão aí. Mas, voltando ao assunto, aí depois... Pode pegar aí, Orlando. Eu já vou pegar aqui o que estou falando. Mas é para você falar. A gente estava lá no Luz Confusco, né? Isso. Aí, a banda acabou. E nisso, eu já estava no conservatório, estudando. E aí, durante o conservatório, fiquei ali um ano sem banda, mas eu estava com bastante composição minha, né? Falei, pô, eu vou fazer minhas coisas. Luz Confusco começou a acabar, os caras não queriam fazer show, tal. Teve uma oportunidade de show aqui que os caras não queriam. porque estava um monte de... Muita filosofia, muita genialidade, né? Para pouca... Produção. Produção, exato. E aí, eu comecei a fazer umas músicas minhas paralelas porque já tinha umas possibilidades de show que eles estavam negando. Falei, pô, próximo que aparecer, eu vou pegar, né? E aí, nesse meio tempo, quando o Luz Confusco acabou, fiquei um tempo fazendo minhas músicas que viraram o primeiro EP que eu lancei, que depois desse primeiro EP eu fiz o Ao Vivo, que tem o Abujamra e aquela música inédita com a Sandy. Sim. Que isso já é recente, né? A gente já está chegando aqui. E aí, em 2018, convite do Bento, que era um amigo também de infância, como eu mencionei aqui, conheço o Sebastião, filho do Nando, desde muito tempo. O Bento é filho do Branco, né? O Branco é vocalista do Titãs. Não, não, o Bento. O Bento é baixista hoje. Baixista. O Bento era hoje? Não, Bento Mello. Bento Mello. Filho do Branco Mello. Ah, é. Eu estou com um jornalista na cabeça aqui, desculpa. Sem problema. E aí, o Bentão, o Mika, que era o guitarista do Silks. O Silks existe desde 2011, uma banda paulista, né? De hard rock. Os caras amavam a Guns and Wolves. Ah, você não faz parte da formação original do Silks 66? Não, não. Eu gostava de Frank Zappa, Yes. Sempre que eu encontrava o Bento, eu falava, não, White Snake, não, Cinderella, Rat. O Bento ama hard rock. Mr. Big. Para o Bento, a melhor banda do mundo é a Death Leopard. Eu gosto de Death Leopard também. Não é bom, não é bom. Eu não diria que é a melhor banda do mundo. Mas o Bento ama essas coisas e eu falava, não, Frank Zappa, né? Sim. E ele até foi num show do Luz Confusco, viu o buraco que ele estava se metendo e ele me chamou, cara, para ocupar esse espaço de guitarra solo. E eu, que sou um grande apaixonado por Van Halen também, também gosto de Rat, né? Warren Demartini. Topei essa enrascada aí e desde então, desde 2018, a gente mudou de formação de novo, né? O Boney, que era o baixista, saiu, o Bento era guitarrista base, assumiu os baixos, o que, pô, limpou bastante as guitarras da banda, né? O timbre, acho que está mais coeso. A gente está com essa formação desde final de 2021, que a gente fez o... Na 2001. No final de 2022. Foi agora... Ah, então já tinha voltado da pandemia. É isso. A gente, em 2018, eu entrei na banda, a gente fez dois, eu lancei um disco, alguns EPs, a gente está para lançar mais um disco agora, o segundo, né? Comigo. E saiu o baixista nesse meio tempo, a gente fez dois Walking Hills, a gente abriu para o Titã no Allianz Parque. Titã, reencontro, né? Vocês fizeram no Allianz, né? Fez em Ribeirão também. A gente abriu para o Xamã, a gente fez muita coisa legal, cara. Fizemos um evento agora no Iglesia, com o Hurricanes, e agora a gente faz o Summer Breeze, sexta-feira. Que legal. Que legal, bastante música. Agora a gente tem cantado em inglês, a gente mudou, no show a gente faz músicas antigas. É porque tem as músicas antigas em português, né? Mas vocês colocam algum cover, assim, no repertório? A gente tem uma... O Silks já tinha uma versão de Calibre, que inclusive entrou na novela, né? Não de quando eu fazia a parte, mas continua nos repertórios. E a gente gravou uma versão de diversão do Titãs também, que é super legal. A gente vira e mexe e faz. Agora, quinta-feira, vai ter uma festa lá na Iglesia, que é uma casa de show aqui em São Paulo, que eles vão fazer uma festa de homenagem para as bandas, pegando bandas do Summer Breeze, menores, fazendo homenagem para bandas do Summer Breeze maiores, né? Então vai ter, sei lá, o Cryer tocando Merciful Fate, e aí o Silks, minha meia vai tocar um Skid Row lá. Que legal. Então você perguntou de cover, a gente vai fazer a Snape to the Grind, quinta-feira. Vai subir no palco a banda, fazer uma música... Vocês vão tocar no dia do Sebastião Bá, né? Exato. A gente toca no dia do Summer Merciful Fate também, sexta-feira. Merciful Fate, Sebastião Bá e Electric Mob. A galera, cara, de amigos lá. Putz, vai ser muito massa. Tomara. Que massa. Que legal. Vai ser legal, cara. E como é que foi a experiência dos Rock in Rio, assim? Foi demais. A gente tocou num palquinho menor lá, né? O primeiro tinha o Bones ainda, a formação de dois guitarristas, cinco integrantes. Tinha acabado de lançar o primeiro disco. Foi muito legal aquele show. Era o palco Rock District. Esse palco nasceu de uma maneira meio engraçada, né? Acho que no Rock in Rio 2017, a galera estava invadindo no Rock in Rio por uma lagoinha. Os caras faziam um contrabando. Olha só. Um ingresso bem menor. Tipo um mood stock. É, passava por baixo mar. Aí aquela área ali, o Medina virou pra Marizinho e falou, ó, faz um palco aí. Eles fecharam ali, fizeram um palco. A galera não passava. E aí começou, cara, a gente tocou no mesmo dia que o Eminence, Oitão. Pô, foi muito massa, cara. Oitão é do Fogaça, né? Isso. Quem tá de baixista do Oitão, não sei se ainda tá, é o Tchelo. Tchelo. Grande Tchelo. O Tchelo. A gente sabe um pouco lá. Do Zular, do Fred, né? E o Tchelo era o técnico. Pô, a gente fez isso. O Tchelão, gente boa pra caralho. E também o Rick, que é o guitarista deles hoje em dia do Oitão também. Acho que é o Rodrigo também, que é do Corzos, que tá de batera do Oitão. Sim, de batera. Tudo. A gente falou, né? É um ovo, cara. A gente acaba se conhecendo. Vai se trombando, cara. Vai se trombando. Entrou um adolescente, 15 anos no rolê, assim, já tromba todo mundo. Não, o Rodrigo, o Rodrigo uma vez, eu tava, faz tempo, hein? Acho que dois mil... Não, não vou lembrar. Meu, conversando com ele, assim, cara humilde, hein, cara? Do Corzos? É. Rodrigo, é foda. Também tem estúdio. Meu, conversando, assim, em nenhum momento ele citou o Corzos. E, assim, eu não sabia que ele tava no Corzos. Eu conheci o Eros através de amigos, assim, sabe, o Pompeu? Através de amigos em comum. Aí, no final, assim, ele me deu uma cartão, cara. Aí, tava lá, Corzos, eu falei, vem aqui, não morsam, velho, não morsam. Olha, o seu batera do Corzos. Eu falei, orra! Nenhum momento ele citou, cara. E ele tava falando de coisa aleatória. De coisa aleatória, igual o filho do Almir Sater, quando você conheceu ele. Sim, no Bar Brahma, cara. Você acredita? A gente conversando, assim, aí ele falou que o pai dele era músico. O pai é músico também. Acho que é de 2008, nem lembro, faz tempo. Alguém tá ficando velho, né? Aí, no final, ele falou, o teu pai, acho que eu devo conhecer. Ele falou, quem é seu pai? É o Almir Sater, né? Foi caramba. Eu também não chego falando isso. Você sentiu pressão, assim, teu pai ser conhecido? As pessoas pressionarem você por algum motivo? Antes de dizer que sim, expectativa? Antes de dizer que sim, eu digo assim, é tudo, cara, meu pai é um pai excepcional como pai, tá ligado? Tem tanto pai e mãe no mundo que abusa do filho, sei lá, não tenho nem exemplos pra dar aqui. Então, assim, eu sou muito privilegiado de ter essa relação com ele, sou fã do meu pai e a sorte, principalmente, que eu tenho de ter conversas com ele, sabe? Coisas que eu posso conversar com ele de uma experiência musical de 50 anos na minha frente, de certas dicas, de certos aprendizados na vida mesmo, sabe? até sobre o meu projeto solo de usar o meu nome, que já tô há 12 anos na rádio lá, já faz um tempo, né? Dois anos que eu lancei o meu primeiro EP e comecei a fazer esses projetos. Agora vem o primeiro álbum completo. Foi ele que chegou, assim, e falou pra eu usar o meu nome, sabe? Essas conversas quase que de coach, vamos dizer assim. Sim, ah, querendo ou não, fazendo, parafraseando aqui, você seguiu as pegadas. Exato, exato. Do André. E no meu caminho, né? Fazendo o meu caminho. Sim, isso é que é legal. Muito fã de metal vai me chamar de linguiceiro aí, pode chamar. Não, que nada. Eu acho que, cara, a música é um negócio tão amplo. Ai, que bom, velho. Eu não tô aqui pra também ficar seguindo regras. Não, se você for ver, nós gravamos um episódio recentemente com o Carlinhos Anhaya. Grande abraço, Carlinhos Anhaya. Massa. O Carlinhos é... Filho do Paulo Anhaya. É. Irmão. Irmão do Paulo Anhaya. Irmão do Paulo Anhaya. E ele é... diretor musical do Vila Country. É. Uma manja de rock pra caramba. Ou seja, não tem nada a ver. Parceiro meu lá da SG das cordas. Isso, lá do pessoal da ISO e tal. E, cara, é um negócio tão amplo que não tem... O que você falou, na época que a gente era molecão, adolescente, heavy metal e tal, a gente era muito radical. Mas hoje, é um negócio tão amplo que você... Pô, que legal. Isso é o que a gente falou de Chico Buat, de Tom Jovem. De Javan. Eu também... Muita coisa é assim, né, cara? De... Muita gente que eu comentei também. Ah, o que eu faço pra ser músico? Pô, primeiro você tem que amar a música, né? Sim. Porque, assim, o meio musical tem pouco músico hoje em dia, assim. Tem muito músico tocando em boteco e nos grandes meios musicais, às vezes, as pessoas não são... Os operadores de plugin, né? É, muitas vezes, é isso mesmo, né? E... E o que eu quero dizer, assim, que, tipo, eu não tô procurando um lugar pra me encaixar. Tanto é que eu poderia estar aí com uma banda cover de Sepultura. Poderia, sei lá... Não poderia tocar no Sepultura, mas também nem gostaria. O que eu quero dizer, assim, de que... De que eu não tô procurando um lugar na música. Eu tenho uma expressão. E, principalmente, quando se fala de Chico Buat, essas coisas assim, cara, quando você escuta Beatles, quando essas coisas batem na gente, todo mundo que é compositor, antes, também é um apreciador, né? Você se apaixona antes. Antes de você querer pintar, você olha um quadro e fala, cara, que coisa maravilhosa, né? E você pega a parte da década de 70, meu, você escuta os mineiros fazendo rock progressivo. E aqui no Brasil, o pessoal falando em PV. Você pega ali, meu, e é total as canções do Milton Nascimento. Aquela coisa que ele fez com o... Mais que o setanejo dos anos 90 ser metal. O setanejo dos anos 90 tinha bumbo duplo, né? Isso é doido, né, cara? Muito legal isso. O Borja, essas coisas do Clube da Esquina, essas coisas... O Clube da Esquina é genial. O Beto, o Beto Guedes é progressivaço. Ó, o extremo pra mim foi quando eu vi a banda da Daniela Mercury, eu falei, não, esses caras são metaleiros, Ah, os músicos da banda. Mano, os caras, meu, os caras metendo... Não, bumbo duplo. Bumbo duplo, drive, palm mute. Eu falei, caraca, velho, nossa, meu. Muito desses caras fodas dos anos 70, tipo, do Terço, assim, Flávio Venturini, alguma galera assim. Seu Magrão, né? Não sei exatamente quem, mas algumas dessas pessoas foram pra trás das cortinas, saca? Ir pra estúdio fazer, ter uma hora fazer tema de Red Globo, tal. Vinheta, né? de coisa, como o Zé Rodríguez, cara, Zé Rodríguez é um grande nome da música publicitária. Os jingles dos anos 70, 80, cara, muita coisa do Zé Rodríguez. O Lazarini fez muita trilha. Lazarini, do Terreno Baldio, fez muita trilha pra TV. Essa galera que a gente fala é... não valorizou... Porque os anos 80 são muito mais valorizados, na minha opinião. Tipo assim, Legião Urbana, você fala muito mais que essa galera da Casa das Mácaras. São nosso cada dia. Mas também é outra briga aqui, né? De eu ficar batendo... Chegar as pessoas na rua como um missionário, né? Isso, missionário. Escuta isso aqui. É igual o pessoal lá perto da galeria do rock falando da... Fazer um dread. Não, do Racional. Do Tim Maia. Só que não do Tim Maia. O pessoal da... Ah, da... Leia o livro, o universo e desencana. É, não. O pessoal do dogma mesmo. De branco, né? De branco, né? Leia. Mas sabe o que é engraçado? Esse lance que a gente falou assim, né? Do metaleiro. Teve uma vez, na década de 90, cara, que eu fui lá na galeria. Os punk e os cabeludos se mataram. Não, não. Eu desci lá embaixo, no subsolo, eu só rolava... Descer mais estilo. Eu só rolava sol. Que era o pessoal do R&B, era o pessoal... Descer lá em cima não é fácil. Não, então. Aí o cara olhou pra mim que esse cabeludo tava com a camisa do sabado lá e vivo. Aham, caralho. Calça apertada. Não, eu fui... Sabe o que eu fui procurar? Funkadelic. Sensacional. É, sensacional. Sensacional. Aí eu entrei assim, os caras tudo olhando assim, né? O que falou? Os afrodescendentes todos olhando assim o que você tá fazendo aqui. Era muito... Era... Segregado, né? Não, segregado mesmo. Era segregado, né? Você não descia pro subsolo. Porque do térreo pra cima era a galera do rock. Do térreo pra baixo, que tinha mais dois, era o pessoal afrodescendente que curtia... Que o rap e afro music. R&B, afro music. O que a gente chamava... Coisa gruvada. A galera... É. Aí o cara olhou pra mim assim... Sensacional esse tipo de som. Não, o cara olhou pra mim e eu falei assim... Você tem Funkadelic, Slight, Family Stone? Aí o cara já olhou assim. Já até dá uma... Aí os caras não entenderam nada, meu. Não, não, não. Não entenderam nada. Aí eu pedi Sam Dave também. Aí eu falei, deixa quieto. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. É, cara. Mas, cara, isso é muito bom, né, cara? É bom. A gente não precisa... Como um médico, um músico especializado em blues é realmente um, né... Uma especialização é sempre muito massa, né? Meu pai também, se você colocar ele em outros lugares, ele tá confortável ali com a guitarra dele, com o captador ativo dele, as válvulas, né, gritando. Sim. Uma especialidade é sempre boa. Mas eu digo assim, a gente não é obrigado, igual um médico, a se especializar numa coisa. Sim. E o exemplo que eu coloquei aqui foram esses. Beatles, Queen, Mutantes. São bandas que brincam com essa... E a gente vive no século XXI, em São Paulo, uma cidade que não dorme, é propaganda de todos os lados, assim. Eu caracterizo minha música um pouco assim, quando as pessoas perguntam qual que é o próximo disco. Eu tô colocando entre o Steve Wonder e o Frank Zappa, mas falar assim sou um pouco desumilde, né? Porque, porra, são mestres, são deuses, né? Então é um pouco dessa... Dessa coisa plural e ansiosa de São Paulo 2020, sabe? É, hoje a gente é assim, hoje a gente escuta final de 60... Ontem mesmo, tava escutando musica, cara. Demais, pô, legal, cara. Legal, nossa. Eu sou um pouco alheio das coisas modernas, mas é culpa minha. Não, mas é... Meu, ele é genial, aquele cara. Total. É genial. O que é moderno, eu tenho ouvido mais parte do country do que... Beyoncé. É. Não, eu tenho ouvido muito... Beyoncé virou country agora. Chris Stapleton. Stapleton, eu conheço pouco. Chris Stapleton. Nossa, é fora da curva, velho. Depois, quando a gente der a finaleira, eu vou te mandar umas coisas. Mano, é uma coisa excepcional. Você que gosta desses timbres. Ele tem coisas modernas e tem músicas que são um timbre tradicional, com pedal steel, aquele somzão de Gibson, um microfone. Mano, é uma curva maravilhosa, cara. Sensacional. A gente... Depois... Eu só sinto que ele não dá muito... É que ele não usa muito pras tegas. Rás no mundo de... Uns holds. Mas é muito legal. Mas voltando a falar um pouquinho do seu trampo, o legal, assim, poxa, isso é um privilégio, claro, por ter nascido na família que você nasceu. É de transitar nessa galera conhecida. Poxa, você vê no Instagram dele. Eu... Fossei no Instagram dele pra fazer... Vem foçar meu Instagram, você também. Fala qual que é o seu Instagram. Stalker. É Johan Kisser, com Y. Johan Kisser. Vai ter, né? Você vai conseguir. Nos caracteres. Isso, ó. Nos caracteres. Tem um lugar aqui, ó. Isso. Dessa tela vai ter... Segue lá o Johan. Cara, é incrível. Poxa, é um privilégio. Pô, tem foto do Johan com o Kiss inteiro. Ele no meio do Kiss, tá? O Paul Stanley aqui, Jimmy Simmons aqui, o Eric Singer, o... O Tommy. O Tommy Taylor. Tô pegando raiva, hein? Pô, o Tom Ace Freely ali, né? Que era o mestre. O show eu assisti na formação original. Eu fui na turma do Psycho Circus. É, o risco era esse, né? De pegar os caras muito loucos. O Ace Freely e o Peter Kreese eram muito loucos. naquele show foi ótimo, mas jogaram o Ace Freely na van, um nas pernas e outro nos braços, que ele tava desmaiado no final. Maravilhoso. Quem rolou? Aí, Puta, tem o Hermeto que você começou. Tem você com o Hermeto, tem ele com o... Nós vamos falar depois um pouquinho do festival que ele vai participar além do Summer Breeze, que vai ser o Best of Blues, que teve a outra edição que tem a foto dele abraçado com o Joe Perry. é com o Silks e o Best of Blues é o meu projeto solo. Isso. O que foi com o Joe Perry? O Perry. O que mais? Tem o Leme lá no Instagram. Tem o Leme, que você tem. Eu tô na Yomi. Eu tô na Yomi. Quem mais? James Hatfield. James Hatfield. Tem uma foto dele com o Dave Lombardo e com o Gary Holt. A galera do Titãs toda. É, o Gary Holt. Gary Holt e o Lombardo tá aqui no meio. O Alex Koenig do Testament. E como é que é assim? Tô quase levantando. Essa galera, a maioria dessa galera. Por que não lança de fã? Porque chega uma hora que você tem uma proximidade tão grande que passa assim e aí, pá. Mas você chega... Com o Gary Holt nunca foi assim. Com o Ozzy, por exemplo, foi... Você conheceu o Ozzy? Chegou, tirou foto, foi embora. Tirei foto com o Black Saba todo quando eles vieram na The End Tour. Olha que sensacional. Lá no Morumbi. Que legal. Tem uma foto, na verdade, que é eu, minha mãe, o Bill, que é o empresário de Sepultura, os três remanescentes do Saba e o Sepultura, né? O Eloy ainda. Putz, que legal. Foto lá no meu Instagram. Você teve a oportunidade de, através de algum desses grandes nomes, pegar... Alguma coisa... É, um aprendizado direto. Porque sempre tem um, aquele que gosta, né? Então, o que eu falei, desses caras foi muito rápido, né? James Heffler, tudo muito rápido. Lars Ulrich sempre foi muito gente fina com meu pai, porque meu pai é conhecido desses caras, mas esses sempre foram muito rápidos, né? No Metal Allegiance, que é um projeto que meu pai tem, quando eu fui lá pra Califórnia acompanhar ele, sempre foi mais legal, porque a galera é tudo realmente do mesmo nicho. São deuses do metal, só que... Vai, um degrau abaixo do Metallica, sabe? Metallica são deuses inalcançáveis. E ali, naquele meio, é o degrau que meu pai tava, vamos dizer, tava ali Gary Holt, tava o Rex Brown, toda essa galera, Dave Lombardo, Mike Portnoy, Kerry King, os caras do Testament, tanto o Alex Connick, o Benante, o Benante, toda essa galera, os caras do Mastodon, o Troy Sanders. O Mastodon é legal. E saber que tem um brasileiro no Mastodon agora, né? Tem o Tecladista. O Rasta, o Rasta que faz aqueles... O da Cartolinha? Sério? O que faz os negócios do Brasil Paralelo, o Rastaril. Ele é o Tecladista do Mastodon. Ele toca pra caramba. E é o Tecladista do Sean Lennon. Pois é. Sean Lennon. Olha, eu não sabia, velho. É, ele tá no Mastodon. Ele é engraçado. Pô, e ele é inteligentíssimo, cara. Meu, ele parece um sulista mesmo, né? É, tem uma pegada. Mas agora, eu desviei do assunto, mas então, que você teve o contato com esses... Pois é, velho. Essas pessoas, é muito mais rápido, mas esses caras, eles, cara, tratam o meu pai com super respeito, tratam o meu pai como um deles, que é, né? É, lógico que é. Você vê lá aquele Sepultura Endurance. Sim. Corey Taylor. É. Eu não lembro de todos os homens. O Lars falando de Sepultura. O Dave Ellefson. Dave Ellefson do Megadeth. Mano. O Scott Ian. O Scott Ian do Anthrax. Cara, todos eles... Eu vi o Dave Grohl falando no programa. Dave Grohl falando num talk show. Que eu recebo desse vídeo, velho. Parem de me mandar esse vídeo. Eu já sei. Não, mas isso é muito legal, cara. Porque, poxa, querendo ou não, os caras foram desbravadores, né? Demais, velho. Putz, eu sou muito fã de Sepultura. Sou muito orgulhoso, assim. As pessoas também, elas vão e voltam, né? Em relação a achar que eu sou milionário. Assim, a gente não... Não é? Meu pai é metalheiro. Não, claro que é. Eu digo assim, a confusão, na verdade, é que aparecer no Altas Horas é sinônimo de rico, né? Tipo assim, meu pai toca metal, né? Num país, assim... E ele tem três filhos. Ele é muito bem sucedido no que ele faz, mas... Assim, se você viu o Endurance, você viu exatamente o que acontece, na verdade. Sim, os altos de milagre. Porque o Jean do Labella falou assim, cara, não está dando de fazer tanto show. E meu pai falou, cara, você acha que eu não queria ser o Metallica? Fazer um, dois shows? E, cara, eu tenho que colocar milhões no bolso. Cara, eu nunca passei fome, meu pai sempre deu tudo de melhor pra gente, mas é essa confusão que fazem. Sim. Acha que, por ser uma figura pública, a gente nada. Você coloca um milhão no bolso por... Não é o caso também, cara. Eu tomara que essa turnê final do Sepultura tenha sido gigantesca. E, cara, eu quero que meu pai... Meu pai, na minha opinião, pela figura que ele é, pela revolução na música que ele fez, o orgulho que eu tenho dele, né? Sim. O que é o Roots, o que é o Sepultura. Merece mesmo. Merecia mais, até. Com certeza. Assim, ele também veio de uma época de gravadora, né? E ele também se ferrou muito por causa de Glória Cavaleira. Sim. Se ferrou muito por causa de outras empreitadas que ele entrou, como eu comentei. Sim. Então, a vida é feita disso, né? Mas é... Mas é isso, né? As pessoas falam de trabalhar com música, cara. É melhor você amar muito música, porque quando você começa a trabalhar com música, a maioria do trabalho não tem nada a ver com música. Exatamente. É, vem podcast. Exato. Mas é muita burocracia. Não, e ensaiar, estudar. Hoje, os músicos, cara, os caras não querem ensaiar. E não é fácil, velho. Tipo assim, o meu pai é um em um milhão e eu tô tentando deixar claro aqui como é que são as coisas, né? Sim. As pessoas confundem muito. Pra você ser milionário com música, você precisa ser o Zé de Camargo, você precisa ser a Sandy Júnior. E a mesma coisa das bandas gigantescas de metal. O Megadeth vem pro Brasil e toca no Espaço Unimed. O Slash vem pro Espaço Unimed sozinho. O Guns N' Roses, sim, é uma banda de estádio. Uma banda de estádio. São poucas as bandas. São Metallica, U2, Guns N' Roses, Iron Maiden. O resto, sepultura é enorme. Megadeth é enorme. Slayer tava fazendo a turnê final. Veio no Espaço Unimed também. Espaço das Américas na época. Sim. Então, assim, o metal é um subgênero no Brasil, cara. E é super colocado de lado. Então, existe essa dualidade, né? De achar que é fácil, achar que é mil maravilhas. Na verdade, a melhor coisa de tudo é a música, né? Trabalhar com música. Esse é um privilégio enorme. É, o bottom line é isso. Exato, exato. Esse é o... É, esse peoneirismo do teu pai aí... Também, cara. E, pô, o que eles fizeram na época que eles fizeram em BH, meu pai não tinha pai músico. O meu pai, ele... Tava numa sociedade... Na época da Cogumelo ainda. ...extremamente católica, conservadora, pra caramba. Falar de metal, fazer um disco chamado Best of Devastation, também, de Minas Gerais, não era nada bem aceito, né? E quando falam assim, parece que é um mar de rosa ser artista, né? Lei Rouanet, acham que... Não é bem assim, né? Não é nada assim, na verdade, né? Com certeza. E o lance do... Do Silks Meia Meia, que você tava falando que você entrou... Você já não é da formação original? Eu entrei na época que eu tava numa fase sem bandas e o Thaís tinha acabado de sair, né? O Mika. Entendi. E aí o Bento, que é o filho do Branco, a gente sempre foi amigo de infância também, o Bento sempre foi roqueiro nato, que eu comentei aqui, a gente se trombava em manifestos da vida por aí. E eu entrei no Silks, cara, tem seis anos que eu tô no Silks, desde 2018. Eu lancei um disco com eles do 2019, que eu comentei. E tem sido muito massa, principalmente essa nova formação agora, desde que o último baixista saiu, o Bones, que também é super grande amigo nosso, mas a banda deu uma revitalizada, acho que até de imagem, né? Virou um quarteto, virou essa formação clássica, Led Zeppelin, Led Sama, né? Com certeza. Uma guitarra só. E... Cara, muito legal. O Igor... O Gabs Haddad, baterista, um grande baterista, o Bento, super baixista também, e guitarrista, né? Sim. Muito instrumentista, jogando nas pontas. E o Igor Godói é um super vocalista, cara. Se vocês não conhecem, vale a pena também. Não, assistiu uns vídeos. Ele é um atleta de ponta. E também está todo mundo na batalha, com 15 projetos, e lançando música. Na correria, né, cara? Tem nada a ganho também, né? Assim, o Summer Breeze também, a gente está lá por uma grande abertura de portas que o festival fez, né? A gente comentou Electric Mob, Cryer, Night Stinger, enfim, várias bandas que são do The Ground, bandas da nossa cena, conseguiram entrar lá, o que aconteceu no primeiro Summer Breeze. O Summer Breeze entrou com essa proposta, que foi muito legal, cara. De dar espaço. De dar o espaço para o cenário, né? Que é tão grande, tão rico. São Paulo, principalmente, outros estados sempre reclamam, né? Sim. Vem para São Paulo e fala, nossa, não tem isso no meu estado. E é legal que agora os festivais grandes, né, internacionais, que trazem mais visibilidade, trazem artistas de fora, estão abrindo espaço para essa cena que a gente tem aqui. E o Silks entrou nessa também, dessa forma, que é muito legal, que muita gente também acha que a gente está sempre fazendo acordo por trás das cortinas. Nunca tem isso, cara. É uma batalha. Se você não grava um disco, se você não... É verdade. E, galera, é o seguinte, o Summer Breeze, nós estamos gravando na semana do Summer Breeze. É essa semana que vocês vão tocar. Estou falando com o delay, né? É, então, você vai estar assistindo a esse episódio, já vai ter acontecido. Cara, o show foi demais. Então, o show foi maravilhoso. Deu tudo certo. Obrigado quem foi. Exatamente. Sensacional. Mas tem um outro show que é muito legal, que eu ouvi a publicidade há algum tempo, que o Johan já participou de outras edições, né? Já até mencionamos aqui. E que, mais uma vez, ele vai ter oportunidade, vai tocar na edição de BH, né? Que você vai tocar do Best of Blues. Ele vai dividir o palco com o Zach Wilde. Yeah. O Best of Blues é um festival que existe há muitos anos. É o Best of Blues, né? É, o Best of Blues era um festival da Samsung, de patrocínio maior a Samsung e também incentivos governamentais. Certo. E que incentivava a música instrumental também. Então, nos primeiros que eu participei, eu participei em um como músico do meu pai, uma banda do meu pai, que ele quis homenagear o Deep Purple. Era o Kisser Clã? É, Kisser Clã durante a... Era, na verdade, era o André Esquice. Ele montou uma banda lá, tinha até o Márcio Sanches. Entendi. Se eu não me engano. O André Vasco Faé, uma galera do blues. E o festival chamava Best of Blues, só, não tinha N-Rock. Eu já tinha visto o Joey Bonamassa uma vez e toquei nessa edição como participante, como músico do meu pai, né? E aí ele pôde cantar duas músicas e o resto do repertório foi instrumental. Isso foi no meio da pandemia, então foi filmado. Foi lá no Tokyo Marine Hall, só que só com câmeras. Ah, sem público. É, infelizmente. Mas foi muito legal, Samsung Best of Blues. Depois eu participei do Samsung Best of Blues N-Rock de 2022. Que foi com o John Perry. No mês que eu perdi minha mãe, foi assim... Puxa. Foi o maior show eu fiz em Porto Alegre, na Praça Farroupilha, gigantesco, e no Parque Ibirapuera. Ibirapuera. Foi gratuito, né? Eu quase fui esse dia. Cara, foi assim, surreal de maravilhoso. Era de graça o evento, porque tinha os incentivos fiscais. Sim, sim. E... E patrocínio da Samsung. E patrocínio. Pra você foi difícil, né, cara? Cara, foi difícil e foi maravilhoso. Assim, foi um alto... Foi um mês... Uma catarse, né? Dos melhores dias da minha vida até hoje, que foi o meu nome ali, Johan Kisser, sendo exposto pra esse show. O show foi maravilhoso, a crítica foi muito boa. E ao mesmo tempo, um dos piores momentos da minha vida até hoje, né? Coisa que foi inexplicável. Então foi um mês ali... Intenso. Enérgico, né? Intenso. E foi muito massa, cara. A gente fez coletiva de imprensa junto com o Joe Perry. Foi uma coisa meio surreal, assim. Que legal. A Lalanne também tava, né? A Lalanne foi aqui em São Paulo e lá em Porto Alegre, como também tem uma lei muito legal lá do governo, eu acho, que é de... Sempre que tem coisa estrangeira lá, colocar um artista nacional. De lá, né? E aí foi o Ian, o cara do metal. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não. É um cara de lá. Ele é influencer, ele faz bastante vídeo e também é músico. E aí, lá foi ele e aqui em São Paulo foi a Lalanne. Ele costuma vir pra São Paulo? Costuma direto pra ele. Será que ele viria aqui pra dar uma entrevista? Viria, viria. Ele é uma figura, cara, né? Então, ó, fica o convite. Ian, o cara do metal. O cara do metal. Ele começou fazendo vídeo de YouTube, se divulgando assim. E ele também toca. Que legal. Cara, gente finíssima. Que legal. E aí ele fez esse Best of Blues comigo lá em Porto Alegre. Foi ele, eu e o Joe Perry. E aqui em São Paulo foi Lan Lan, eu e o Joe Perry. A gente fez um show, cara, só instrumental, né? Na época, porque o Joe Perry queria cantar mais músicas. Então cada artista teria direito a cantar duas. O Joe Perry cantou seis. Aí ele se apropriou das músicas cantadas de alguém. E a gente não pôde cantar nada, cara. O que foi um desafio gigante, né? Porque eu adoro cantar. Fazer um show instrumental. Cantar uma coisa que comunica muito. Cantar uma coisa que eu acho que eu tô fazendo cada vez melhor também. E quanto mais eu faço, mais comunica com as pessoas, né? Querendo ou não, você pode tocar viola da gamba, violão. Você pode tocar tudo. Quando você canta, é o que mais comunica com o público. É diferente. É porque... É o instrumento do público, né? Enquanto eu começo a cantar, minha mãe perguntava, vai começar a música? Eu falava, mãe, música instrumental. Então, assim, o público... Quando ele vai começar, é verdade. E lá foi um show difícil por causa disso. E mesmo assim, a gente fez um show maravilhoso, cara. Coisas que eu fiz ali que eu desacredito. A gente abriu o show com o Zara Trusta, do Strauss. Pô, louco. E com banda tocando, assim, piano. Eu chamei além do meu trio, né? Do disco solo, que é o Guto Passos, que é baixista do Lobão também. E o William Paiva, baterista da Hammerhead Blues. É o meu trio que vai me acompanhar agora nos shows. O do Best of Blues agora, que eu vou fazer em Belo Horizonte, onde vai ser só o trio. Mas nesse que era instrumental, eu chamei além do trio, um violinista, violonista e tocador de band. Ah, vocês fazendo o Hermeto. Que é o Tiago Brizola. Exato. Tocamos a... Bebê, né? Bebê, do Hermeto. E eu também chamei o Salomão Siddhartha, que é um tocador de clarinete, saxofone. Pô, isso que legal. A gente fez, cara, Hermeto Pascual, a gente abriu com o Strauss, tocou o Wagner Tizio, o Som Imaginário, e fechou o show com o Firebird do Stravinsky. Ah, do Stravinsky. O Fireball, o Firebird. O Fireball é bom. Eu confundi Firebird com Fireball. Mas para quem for de E, sabe, os shows deles abriam com essa, né? Sim. Sim, sim. E a gente fechou o show, foi maravilhoso, cara. Com banda, né? O meu batera, o Will, ele é de rock, né? Então, para ele, foi um desafio gigantesco, assim. Ele teve dois meses, eu falei, cara, tira isso aí fazendo coisa em sete, né? Enfim. E, cara, foi uma coisa que a gente, né? Você chega, ensaia, apoia o plano, faz. Quando passa, você fala, pô, fez. Depois passou um tempo, eu falo, cara, não acredito que eu fiz isso, cara. Sabe, tipo, cara, é até engraçado acreditar que a gente foi lá e fez, né? E a repercussão foi boa, cara. Tocamos Pitches and Regalha do Frank Zappa também. Show instrumental, cara. A gente teve que se virar. Fiz umas duas, três instrumentais, minhas, autorais, né? Mas agora, todos esses patrocínios caíram, né? O festival não é mais Samsung e também não tem mais Lei Rouanet. Desde o ano passado, ele é pago o ingresso, né? Sim. É caro o ingresso até, eu acho. Mas vale a pena, porque são muitos artistas numa mesma noite. Ah, sim. E tem edições que vão vir. Joey Bonamassa. Joey Bonamassa, Eric Gales. Zach Sabath. Zach Sabath. Vai estar lá em BH? Vai estar aqui em São Paulo também? Tem CPM 22. E eles separaram nessas capitais. No Rio de Janeiro, acho que tem Eric Gales, Zach Sabath e Kiko Loureiro. Kiko Loureiro. A minha vai ser, como eu já fiz em São Paulo e em Porto Alegre nas últimas edições, eles me jogaram para Belo Horizonte. Só eu e Zach Sabath em Belo Horizonte, eu abrindo, né? Para o Zach Sabath. Que legal. E na Arena Hall, cara, que o Sepultura acabou de fazer um lugar novo lá, grande. Vai ser uma experiência surreal. Vai ser 25 de junho. E um pouco depois, eu pretendo trazer esse show para cá. Provavelmente para o Blue Note, que a gente já fez também. Ah, que legal. Então, avisa a gente. Aos paulistanos aí. Que legal. É o segundo andar ali, né? É, segundo andar. Tem um pianão legal. Legal por causa disso. É legal lá. Meus amigos tocam lá e de vez em quando eu vou. É muito massa. É uma casa tradicional que tem esse esquema da noite também. Dois shows por noite trocam o público todo. É uma tradição do Blue Note de Nova York, né? O pessoal sai. Eles enchem a casa, fazem um show, tira tudo. É muito bom. Então, você que vai para o Blue Note não peça um prato de comida no final do show. Porque você vai ter que comer rápido. Vai ser chutado. Vai ser chutado. Você termina a sua refeição. E, cara, esse projeto solo muito ansioso para lançar um disco com vários trabalhos. Vai ser um disco de 13 músicas que realmente eu vou conseguir expressar. Ah, você fez um álbum mesmo. Legal. Com produção do Guto, que é o baixista, né? O Guto Passa, que é o baixista do Lobão também. Baixista de uma porrada. Tem uma estrada gigante. E um grande amigo, um grande aliado. Que legal. E estou muito ansioso para lançar esse disco que realmente acho que... Cara, sou apaixonado pelo Silk. A gente faz um trabalho muito sincero lá. Mas é uma banda que já existia, né? E é uma banda, né? A gente vai dividindo as ideias. Um projeto solo é bom por causa disso. Você consegue expressar realmente o que você quer. Sai de você. É, 100%. As coisas que eu estou fazendo ali não estão pensando em comercial. E quem produz o Silk's é o Babu. O Babu está fazendo os últimos discos. A gente tem um disco novo para sair também. Estou muito ansioso por várias coisas. Que legal. Arranjos de vozes muito legais. E, cara, é isso. Trabalhar. Depois de sair tudo isso aí a gente vai começar a compor outras coisas. Ah, e aí... Vocês sabem o que eu estou falando. O amor à música ele leva a gente para vários caminhos, né, cara? Ainda mais você que bebe em várias fontes. Grava só um de piano. Pô, total. Cara, eu tenho feito um disco com um amigo meu, o Rootsants. Vocês conhecem? É um produtor. Ele me chamou e falou da gente fazer um projeto todo brazuca, né? Todo português mirando mais ou menos em Grammy latino, assim, né? E independente se ganhar Grammy, se inscrever no Grammy ou não eu comecei a ficar com isso na cabeça. Comecei a fazer um disco também. Tem umas 10 músicas lá super brazuca, super bossa nova que eu estava querendo orquestrar. É tudo muito caro, cara, fazer um disco. Esse disco que eu estou fazendo é muito caro. Estou pagando ele sozinho, cara. O Silks 66 tem muito investimento. Fazer o meu projeto sozinho é muito caro também. Gravar um disco não é nada fácil. Então, assim, eu gostaria muito de fazer um projeto orquestrado. Então, estou querendo escrever todos os arranjos antes já, com tudo que eu tenho estudado de orquestração. Recentemente fiz mais um curso de orquestração fora tudo que eu tinha estudado com o Rodrigo Morte, que é sensacional. E queria deixar tudo pronto e tentar ir atrás também de incentivos governamentais, cara. Para poder fazer uma coisa... O Clube da Esquina, isso que a gente comentou, você bota esses discos para escutar, tudo tem cordas, metais. Queria fazer um disco nessa pegada. Tenho várias composições também só para viola no solo. Queria gravar um disco para viola no solo também, que é simplesmente chegar no estúdio e gravar, é mais barato. E você comentou de só piano e voz. E eu acho que é legal, cara. Eu acho que eu espero que o público que apareça para esse meu projeto solo, fora os que já estão aí acompanhando, que estejam abertos a isso, né? De não esperar que seja só... Esse disco é de metal e esse vai ser de metal de novo. É música, cara. Vai ser um experimento. O próximo disco vai ser só de bossa nova, o outro vai ser só de peça para violão. E acho que para o funk gostar disso e comprar essa briga é até mais legal, cara. Você não saber qual é o próximo disco do artista, né? Sim. E até agora tem sido isso, vai saber, né? E o lance de orquestração que você falou, eu vi aquele arranjo que você fez... Para a última música que eu lancei. Para a música que você fez, Tento, com a Sandy cantando... Cara, que inclusive tem o quarteto que eu escutei. Eu vi que você colocou até a sessão de gravação do quarteto lá. Esse quarteto de cordas da cidade de São Paulo, do Marcelo Jaffé, da Betina, não sei se você conhece ele. Esse quarteto foi fundado pelo Mário Quintana lá em 1900 e bolinha, 1920, né? É o mesmo quarteto, é uma herança, é o quarteto da cidade. E deve ter sido emocionante, assim, você ver, porque hoje com a facilidade dos plug-ins e tudo, você até vai... É engraçado. O lance do instrumento de verdade... Ah, senti, senti. É engraçado porque você está arranjando hoje no Sibelius, né? Estou sempre escutando midi, aí está tudo perfeito. Aí você põe, principalmente metais, cara. Eu pus os metais para gravar o quinteto. Depois você vai se acostumando e vai entendendo essas imperfeições maravilhosas. E falando também de André Esquiceiro e Sepultura, eu acho que o Roots tem essa revolução. Meu pai é totalmente contra ponte de guitarra Evertune, que não desafina nunca. Que não desafina nunca. Ele gosta... Sepultura é berimbau, né? Sim. É aquela coisa que tem aquela desafinada. Não, e você falou de um disco que eu particularmente acho fantástico. Fantástico. O Roots é um ritual vibrando, hein? É, eu acho muito legal. O Roots de Redun. Não, e aqueles drop tune... O Roots, ele é um clima, né? Eu sinto que o Key Zed ainda é um álbum de banda, saca? Eu sinto que o Roots, ele não é um álbum de banda, assim, ele parece que é um... É uma proposta, né? Parece que é um TCC, né? É um projeto de, assim... É uma coisa conceitual. É uma imergia a pessoa, tipo, ó, você tomou um chá de Ayahuasca e você tá numa tribo indígena. Mas isso também pode se dever muito àquele lance da viagem que eles fizeram. Ross Robinson, né? Que tava com essas influências do Korn, que até o Korn fica culpando o Ross de pegar o som dele. É verdade. Não sei quem que influenciou quem, né? Eu acho o Roots super original. Mas falando, então, a sensação, né? De ouvir mesmo o arco ali na... Sim, a madeira ali. E, cara, pensar nisso que hoje em dia a gente... A gente tava falando sobre artistas, né? E muita... Cara, uma coisa que tem me irritado muito, cara. É uma crítica minha, assim. Tem gente que ganha dinheiro, ganha o Big Brother, aí vira musicista. Porque toda pessoa famosa agora tem que ter uma música. Esse é o exemplo da Juliette, lá, que ganhou o Big Brother. Não sei se é o sonho dela ser musicista. Esse é, cara. Toda a liberdade do mundo sempre. Mas, por exemplo, aquela outra The Line. Não sei se vocês sabem o que é. Não. Não tô perdendo nada. Essa pessoa era casada com um funkeiro que caiu de um prédio tentando fugir. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. E aí ela ficou famosa depois da morte do cara. E aí ela tá envolvida em alguns negócios de escândalo de Betty, algumas coisas criminosas até, que nada foi provado contra ela, mas algumas coisas assim. E ela mesmo, dando uma entrevista, falou, bom, como eu tava com muitos seguidores, o meu nome tava explodindo, o meu empresário, ele deu a dica de eu ter uma música. Cara, isso acabou comigo, velho. Porque, tipo, hoje em dia é assim. Todo mundo tem que ter uma música. A música deixou de ser a arte pra essa galera. Porque você falou da diferença da arte e de mídia, né? Não é mais quem faz a música, é quem precisa de uma música. E assim, o que eu ia dizer também é assim, antigamente a gente falou dos jazzistas, Luiz Armstrong, você escuta essas gravações sabendo que era um microfone só na sala, Elvis Presley, você sabe que os caras gravaram o dia inteiro e aquela gravação é aquilo que eles tocaram. Não, e mixaram ao vivo, né? Ah, não, você que é do trompete fica lá no fundo. E pra você entrar no estúdio e tocar e perder 10 minutos num estúdio com alguém te gravando, você tem que ser um bom músico, você tem que ter estudado muito até chegar lá. E hoje em dia, cara, toda a liberdade do mundo, cara, eu não quero entrar num papo de ah, não deve entrar ou deve entrar no estúdio. Só tô dizendo como as coisas elas são, né? Hoje em dia entra qualquer um no estúdio e a pessoa pode entrar lá cantar nada e se conserta. Melodário. Melodário. E aí voltando pra essa coisa das cordas e da orquestra, é uma coisa louca dos ensaios de orquestra. Porque não existe uma mix depois. Não existe, ah, a gente conserta... Ali no minuto 33 da música Serrou Violino, a gente conserta depois, não. É um ensaio... É, captação da orquestra, né? Ali já vai ter a interpretação, já vai ter a mix, já vai ter a... Que é pra ter a boa ali, né? Você imagina como é que é a interpretação, né? Interpretação da orquestra. Imagina, cara. Como é que é o trabalho desses caras de entrega, né? E o contato com a música? O quanto que você aprende da música? E o que eu ia dizer sobre isso? A música é uma ciência como a arquitetura é, como qualquer ciência é, como a história é, como a matemática é. Quando você começa a entender o que é um campo harmônico, quando começa a estudar contraponto, quando começa a ficar íntimo das notas, você vê também que é um mundo finito, sabe? Tipo assim, pô, como é que eu vou saber quem é a cesta maior de mim? Por aí vai. Uma hora você vê que são só 12 tonalidades. Você começa a ficar íntimo dessa coisa, começa a entender essas coisas, começa a ter a sua linguagem musical. A música é tão maravilhosa. O que eu quero dizer é, tem tanta gente que ganha dinheiro da música, se diz músico, e não tem um mínimo de... Eu vou usar essa palavra. Um pouco de, talvez, de reconhecimento e gratidão para com a música, sabe? Pô, beleza, eu sou a Anitta, eu fiz milhões com a música, mas agora por que não vou lá e... Fazer um... E assim, tem tanta gente na música que não tem contato nenhum com a música, sabe o que eu quero dizer? Sim, sim. Estou dizendo sobre a distância que se... Com quem que eu conheço tanta gente em música? E até falando agora da cena de São Paulo, conheço tanta música, um amigo meu, que são compositores e tal, e eu não consigo conversar de música. Você entende o que eu quero dizer? Sim. É assim, a gente é muito fã, cara, e é legal falar de Judas Priest sempre assim, e a relação da música popular é essa, normalmente. E tem muita gente que não precisa estudar a música, como o meu pai, como o Milton Nascimento. Tira as músicas dos mestres e já pega todo o conhecimento que os mestres tinham. Isso foi o Boba Carton, isso foi o Milton. E falar de música é infinito, né? Mas infelizmente a música, esse papo milenar, como eu falei da arquitetura, quando você entra numa faculdade de arquitetura, quando você vê os prédios de pé, aí para você deixar um prédio de pé, você precisa ser engenheiro, né? Você precisa se formar. A música, hoje em dia, eu acho que não é encarada dessa forma. Exatamente. Não tem nenhum discurso para fazer as pessoas entrarem nela dessa forma. A música tem outra visão. Outra conotação. Eu cresci com essa outra visão. E só depois que eu fui estudar, eu falei, caramba, cara. Eu achava que aqueles do Beatles eram trevas. E por aí vai, né? Tem tantas coisas. Mas também, só para finalizar tudo isso que eu falei, acho que também é aquele ponto de... Por ser a nossa matéria, né? Quem estuda a moda vai olhar para mim e falar... Sim, sim. A nossa matéria-prima é exatamente... Então eu também não posso culpar outras pessoas por querer escutar uma música enquanto lava a louça. É, não tem essa sensibilidade. Ou pessoas que vão para a festa, escutam. A música também tem a função de divertir. E acho que toda música tem a sua função, né? Tipo, a música para divertir, você não vai botar um Beethoven na festa. Acho que a Anitta faz mais sentido nesse caso mesmo. Exato. Enfim, então... E o lance da música também, eu vou puxar um fio aqui. Eu sei que muitas vezes pode ser um assunto sensível a você, delicado a você. Mas também a música tem o poder de ajudar as pessoas, né? E o Patifest é uma coisa que faz isso. Sim. Se não for muita intromissão da minha parte, se eu puder falar um pouquinho do Patifest... É ótimo. O que inspirou através da história de vida da sua mãe... Sim. E o que levou o Patifest a ajudar as pessoas. Começou assim. Eu e meu pai, a gente faz parte de um grupo que chama Hospitais. Hospitais, só que sem H. Ah, sim. E com artigo no plural ali, né? Artigo definido, masculino no plural. No plural. E o nome seria Hospitais. Esse grupo, velho, ele foi feito pela Ana Butter, que era a produtora da MTV, organizava os VMBs. Certo. No grupo tem o Kiko Zambian, que tem ex-NX0s, atuais NX0s. Tem a galera da Colomir, né? Tem Zélia Duncan, já participou. Até o Mr. Carter já participou. E é sempre... Esse grupo, ele faz parte de eventos... A gente toca em hospitais, toca em centros psiquiátricos, asilos, toca em lugares, abrigos, né? De moradores de rua e... Vocês levam a apresentação? Levam só violão. Fernando Nunes, que a gente comentou aqui. Conheci o Fernando Nunes nesse projeto. Olha só. E aí eu chamei ele pra gravar meu álbum, mas a gente tocou em mil lugares diferentes com esse projeto. Legal pra caramba. Tocando, cara, novos baianos. Tocando Tim Maia. Tocando Rita Lee. E é um projeto maravilhoso. Quando a minha mãe se curou da primeira vez do câncer dela, que ela tinha um câncer de cólon do intestino, descobriu no começo de 2021, em setembro de 2021, ela tinha se curado a primeira vez. E aí falou que queria fazer uma festa com os hospitais pra comemorar isso, juntar uma grana e fazer essa causa. Isso foi a ideia da minha mãe. Aconteceu que voltou a doença em julho de 2022. Um dia depois do aniversário dela. Ela faz aniversário 2 de julho, fez 52 anos. 3 de julho ela se foi. E aí, com isso, meu pai quis fazer esse festival. Ele fez primeiro um movimento que se chama Mãe Trícia, que foi um nome que o João Gordo deu pra minha mãe. Que era a mãe zona de todo mundo. Minha mãe era a mãe de todo mundo de sepultura, né? Minha mãe cuidava das coisas do Dereck quando ele tava aqui. Minha mãe ajudou o Dereck a abrir uma conta. Pra dar um exemplo, minha mãe era a mãe dos pais dela, né? Minha mãe ajudava o meu avô. Sabe o que eu quero dizer? Sim, sim. Ela tinha essa questão. Mãe de altruísta de mãe dos meus amigos. Meus amigos e outros. Sim, o espírito materno mesmo. Tem até uma história que a gente ria, que uma vez eu fui dormir na casa do Bento. Falei, pô, Bento, a gente vai tomar todas aqui, vai curtir e tal. Posso apagar aí? Claro, tal. Aí, pô, chegou de noite e falei, pô, Bento, tô cansado. Será que tem uma cama aí? Ele, não, pode dormir aí e tal. Tipo, dorme aí no sofá, né? Cada um, cada um. O Bento é o jeitão dele, assim, não dá de mal. Mas aí, uma vez o Igor chegou com dor de garganta lá em casa, né? Que é o vocalista da minha banda. Minha mãe, pô, fez um chá pra ele, sabe? Então, assim, por isso Mãe Trícia, né? Quem deu esse nome foi o João Gordo. E aí, meu pai quis usar esse nome pra fazer esse movimento, que é da conscientização da morte, pra falar sobre, um dia poder falar sobre a eutanásia, mas falar sobre o que é o tratamento paliativo. Sobre que, ah, não tem mais o que fazer, foi pra morrer. Não, não é bem isso, né? É assim, a gente nasce morrendo já. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer, e nem por isso você precisa sofrer até lá. E só porque deram o atestado de que você vai viver duas semanas, não quer dizer que você precisa sofrer essas duas semanas, né? A dignidade, o momento da morte, falar sobre a morte. E falam que o Brasil, acho que é um dos dez países piores pra você morrer. Porque aqui não se fala da morte. Você tá numa mesa feliz com a família e fala, olha, eu queria deixar isso pra você. Não, não fala disso. Exato. Você não pode falar da morte, você não pode ter escolha sobre a sua morte. Sim. São muitos tabus que o movimento Mãe Trícia vem pra falar disso, né? E... E o movimento Mãe Trícia, a partir disso, a gente fez também o Patti Fest, que é um festival que teve há dois anos já, né? Teve em 2021, em setembro. Teve em 2022. E esse ano, provavelmente, vai ter de novo. No primeiro, a gente conseguiu arrecadar 90 mil reais. E doou pra um grupo que se chama Favela Compassiva, que é um grupo que vai nas favelas da Rocinha, favelas em Belo Horizonte e favelas aqui em São Paulo, do Elipa, entre outras. E eles levam dignidade pras pessoas que mais precisam, né? E a gente foi lá conhecer algumas dessas casas, pessoas que às vezes até tem uma condição legal no meio da favela, mas não tem acessibilidade pra pegar um Uber pra ir até o hospital. Por causa da acidentada do terreno. É, exato. Você chega numa casa super difícil de chegar na casa, passa por uma galera armada, assim, lugares de difícil acesso. Aí você chega na casa, pô, tem lava-roupa, TV, ar-condicionado, mas outras casinhas que era só o quarto, que o cara tava num quarto super mofado ali, que limparam tudo. Então, eles também têm uma lista de prioridades de pessoas que, ó, bom, essa pessoa, ela tem uma doença, mas não é terminal, e essa pessoa não tem uma doença, mas ela é suicida. Então, eles também fazem seleções de pessoas que merecem essa atenção sobre a morte, né? Sim, então existe um cuidado próximo, assim. Um cuidado, cara, esse doutor Alex é um anjo na vida de muita gente. E quando vocês fazem essa ação, como que a gente fica sabendo? Cara, tem o Instagram da Mãe Trícia, e tem o Instagram da Favela Compassiva. Fala aí pro pessoal. É, Favela Compassiva é um símbolo, assim, em várias mãos. É dessa galera, que já existia antes, mas são aliados nossos hoje em dia, da Mãe Trícia, e eles atuam em várias dessas favelas. Você consegue achar no Instagram, Compassiva. O movimento Mãe Trícia também está no Instagram, e o festival PatiFest também está no Instagram. O festival PatiFest é um festival que participou Sandy, Estãozinho de Chororó, Dinheiro Preto, Benegão, Caniço, que também nos deixou, mas participou do primeiro PatiFest. E, pô, uma galera de nome muito sensacional. Titãs, Badawi. E o PatiFest serve pra arrecadar dinheiro pro Mãe Trícia, e o Mãe Trícia... Na verdade, o Mãe Trícia é um movimento pra falar da morte, pra se discutir, um movimento pra conscientização. E a Favela Compassiva é um movimento que já existia... De ação mesmo. Que são de atuação, e todo o dinheiro que a gente juntou... O primeiro PatiFest deu 90 mil, e o segundo PatiFest deu 40, quase 50 mil. Negócio assim, foi um pouco menos. Mas a gente pretende fazer mais um PatiFest, tudo declarado, tudo, cara, doado. E eles também... Tudo transparente, né? Eles também, super transparente com a gente. A gente foi até o Rio pra ver onde estava indo o dinheiro. Eles falaram quanto... Eles recebem muita doação também, de fralda. E é legal porque, às vezes, eles conseguem ajudar mais ainda, sabe? Com essas doações, doar pra outros institutos, sabe? Ah, você acaba... Coisa do tipo, começa... Tem um excedente e você começa a... Cara, é muito legal. E eles fizeram uma sala lá no meio da favela da Rocinha. Tem ali, no fundo de uma padaria, eles têm um QG deles ali. E que tem uma... Eles fizeram uma bibliotecazinha bem pequenininha, com um computador e uma prateleira ali com alguns livros, que eles chamaram de Patrícia Pericinoto Kisser, cara. Em homenagem à minha mãe, cara. É Pierre, que é... Poxa. E, assim, é super pequeno, assim, mas é... É o início de, cara. É o início, cara. E é uma homenagem. Quando a gente pede alguém, assim, a gente fica pensando nessas coisas também de... De eternizar, né? A pessoa, assim... É, o legado da pessoa. Fazer a pessoa não ser esquecida em vão, fazer não ser esquecida. Sim, sim. E ela está viva no movimento. Exato, exato. Com o nome dela. E a minha mãe era isso, né? Ela era muito altruísta. Ela ajudava todo mundo, cara. Quem conhece ela... Quem não conhece é redundante ficar falando. Mas quem conhece sabe que... No leito de morte ali dela, ela estava super consciente. E todo mundo foi visitar ela antes ainda, antes dela ser sedada, porque ela estava com muitas dores. Todo mundo que ia visitar falava, olha, você me ajudou a entrar na faculdade. Olha, você me ajudou a decidir o que eu queria da minha vida. Olha, você não sei o quê. Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa na vida de muita gente. E faz total sentido o movimento ser como é. E ela mesmo depois de ter ido para outra dimensão, ela continua cumprindo a missão dela através de vocês. E o orgulho do meu pai que eu tenho disso, de tipo assim, toda a família que passa por isso, hospital, pipip, pipip, né? Essa coisa carregada, difícil, assim. O meu pai, depois de tudo que aconteceu, querer abraçar e falar disso, fora no Brasil, né? Esse país conservador demais que a gente vive. Meu pai toma pedra de todos os lados. Falar de eutanásia, né? Falar de maconha, falar como a maconha ajudou a minha mãe. Eu perdi minha avó de cigarro, mas a minha outra avó agora está com embolia pulmonar também, mal pra caramba. E a minha mãe com câncer terminal usava canábis pra ajudar ela a ter um pouquinho de fome, um pouquinho de... Sim. E todos esses tabus, né? Muito difícil falar. E a eutanásia é um negócio que não se fala aqui no Brasil. Então, é muita coragem que meu pai tem, cara. É muito orgulho que eu sinto dele. E é muita coisa que muita gente não enxerga do André Askisser, mas que, pra mim, é um dos principais. É um cara muito forte, né, cara? De fazer, depois de tudo que aconteceu, querer fazer tudo isso, ter essa força pra fazer isso, é surreal. O que é legal é usar a arte em benefício dos necessitados, isso é muito legal. Cara, esse ano tem mais, e quem puder comparecer, ajudar, saiba que até os convidados... A gente vai deixar o endereço. Vamos deixar tudo certinho pra você, pra seguir as redes sociais. E também, quando tiver o Patti Fest próximo, avisa a gente, pra gente divulgar aqui no podcast, pra você poder ir lá, fazer a sua contribuição. Normalmente é setembro, outubro. No primeiro, o Patti Fest foi 20 de setembro, o segundo foi 5 de outubro. Legal, legal. Então, nessa época do ano, vocês vão estar ouvindo falar sobre o Patti Fest. Maravilha. E também sobre o Pegadas de André Askisser, você também acha lá no Instagram. Lá tem um produtor do Pegadas, se chama Luciano Piantoni. Deve ser conhecido de uma galera aí, ele também é assessoria de imprensa. O Luciano, ele recebe material de todas as bandas. Então, se você tem uma banda, se vocês dois também tem uma banda, e não rolou ainda no Pegadas, tem material autoral, ou gravaram um cover. Não só de cover, né? A gente não roda assim, mas é uma banda que fez um cover. Lógico, faz parte. Por exemplo, se o Sepultura tivesse feito Orgasma Tron, a gente rolaria lá. Isso tudo para dizer que lá já rolou gospel, já rolou satânico, já rolou speed metal, já rolou stoner, já rolou de tudo, cara. A gente abre as portas para o metal nacional e internacional. Já foi todo tipo de figura também do metal lá. E as portas são sempre abertas para rolar bandas autorais e com qualidade. Então, cara, você pode mandar o seu material lá que sempre metade do programa a gente usa disso. No começo, a gente levava as bandas lá. Desde a pandemia, a gente tem recebido material, às vezes áudios de entrevistas, algumas conversas ou áudios explicando a música e a gente rola metade do programa. Metade é lançamento, normalmente, metade é material. Consagrados. Material consagrado. Portas abertas sempre. Que legal. Também fica aqui o aviso. Então vai ficar aqui também o link para você poder mandar o seu material, você músico de... Que quer ouvir o seu som na maior rádio de São Paulo, 89.1 FM ali. Domingo, 9 horas da noite, no Pegadas, as portas estão abertas. Maravilha. E, como eu sempre gosto de finalizar dessa maneira, né, eu queria que você desse um toque, assim, o que você tem a dizer para quem, hoje, assistindo a gente, assistindo você como nosso convidado, e aquele jovem que gostaria de começar na música, o que você tem para falar para esse jovem, para essa jovem que está afim de começar na música? O que você tem a dizer para ele? foi uma coisa mais ou menos que eu comentei aqui, né, que é a paixão pela música, né, tem muita gente querendo ser ator que não ama dramaturgia, tem muita gente no meio da música que não ama música, e isso em duas coisas, né, a gente precisa de músicos no nosso meio, né, cada vez mais, então, a gente tem muito empresário, muito advogado e pouco músico, e também uma dica para você, cara, se você quer ser músico que não ama música, cara, você precisa amar muito música, porque quando você começa a trabalhar com música, é o que eu falei, é briga de banda, é calote de empresário, é ter que gastar muito dinheiro em equipamento, perder coisa, só alguns exemplos, né, mas fora isso, cara, você trabalha com muita coisa que não tem nada a ver com música, sabe, você tem que conversar, você tem que, cara, o meio de marcar show, que é o que o seu aplicativo quer facilitar, inclusive, né, fica essa deixa, ele é muito difícil, envolve muita coisa de divulgação, eu sou péssimo em fazer vídeo de Instagram, mas hoje em dia para você ser músico, você precisa ser influencer, você precisa ser economista, você precisa ser advogado, você precisa ser empresário, você precisa ser muita coisa, então assim, se você ama muito música, não trabalho com música, sabe o que eu quero dizer? Então, mas assim, se você ama mais do que, né, uma função de vida, uma virtude, assim, se você tem o que se expressar, principalmente, né, você tem o que falar, você tem o que botar para fora, se está dentro de você, então, não tem escolha, cara, vem também sofrer aqui desse lado. Maravilha. E, eu gostaria de agradecer, cara, imensamente, a sua presença, pô, que história legal, eu que agradeço, muito legal, a sua disponibilidade de ter aceitado esse convite nosso, mesmo sem nos conhecer pessoalmente, nós nos conhecemos pessoalmente hoje, né, nos conhecemos, claro, com certeza, e, poxa, cara, sem palavras, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, desculpa qualquer coisa, sofrer também foi uma brincadeira, acho que a gente sofre sendo artista e sendo CLT, então, aquela piadinha que falam de, todo artista fala, vou desistir, vou virar CLT, e todo CLT fala, vou desistir, vou virar artista. Então, não tem muito pra fugir, né, isso que eu queria dizer. Exatamente. O que dizer de hoje, hein, Douglas? Ah, hoje foi demais, eu gostei, hoje eu mais apreciei do que, entrei na conversa. Pô, que massa, na próxima a gente troca isso aí, conversa de guitarrista, conversa de guitarrista, mas ele é pianista também. É, mas o Perno falou de Rachmoninoff, fala um pouco. E nem falamos de outra vertente artista, que o cara ainda pinta, quadros e tudo mais. Cara, as capas dos meus trabalhos são todas quadros, e quem quiser saber mais, tem no meu Instagram, e logo menos também, mesmo no meu Instagram não tem tanta coisa, o meu próximo disco também é uma capa, um quadro. Que legal, hein? E é, eu gosto muito de observar, eu gosto de fazer observando. Que legal. Isso aí, cara. Maravilha. Mais uma coisa aí pra não ganhar dinheiro. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. E antes, meu amigo Douglas Coronel vai dar mais um recado sobre o nosso aplicativo que vai revolucionar o mercado musical brasileiro. Em breve, Show Music Brasil vai estar disponível a todos. E se inscreva no nosso Instagram, que é arroba showmusicbr E lá vai ter todas as dicas, lançamento. Exatamente. Vai ser realmente uma plataforma muito boa pras duas pontas da linha. Você que é artista ou trabalhador do meio musical, seja técnico de som, iluminador, Luthier, você vai poder ter a sua página dentro do aplicativo pra ser contratado pela outra ponta da linha. Que é uma banda, por exemplo, a gente vai tocar no Rio de Janeiro, a gente não conhece ninguém lá, precisa de um técnico. No aplicativo eu vou lá, Rio de Janeiro, técnico de som. Se você é um técnico de som do Rio de Janeiro... Produtor. Produtor. Vai estar lá. Vai estar lá. Ah, eu quero contratar pra minha... casamento da minha filha, uma banda de baile. Você entra lá, banda de baile, então nesse aplicativo Show Music Brasil você vai poder encontrar o que você precisa, mesmo sendo profissional da música, como também você, dono de casa noturna, empresário que gosta de fazer eventos da sua empresa, lançamentos. Se sua banda, o guitarista pegou dengue, você vai lá. Precisa de um sub? Tem lá, tem lá. Exatamente. Tem o Johan aqui, se ele vai estar lá. Exatamente. Chama ele. Chama o Johan aqui, se é pra fazer o sub. Vou chamar a sua banda. É isso aí. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado, Johan, pela sua participação. Obrigado mesmo. E sigam todas as redes sociais que a gente colocou aqui ao longo do programa, dos projetos sociais, das bandas, de todo o trabalho do Johan, pra ficar ligado nas novidades. E é isso aí. Fiquem atentos pro próximo episódio. Obrigado, Douglas. Obrigado, Johan. Boa noite. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço de palmas. E aí Tchau, 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 tchau